municipal e regionalização da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos das queimadas e das condições climáticas extremas nos municípios mineiros e as estratégias para enfrentamento e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, com vistas a garantir as condições necessárias à vida e ao desenvolvimento nesses municípios. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência, obedecendo a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares, convidados e participantes que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que tratem de temas eleitorais ou caracterizem pedidos de votos. Na qualidade de autor do requerimento, que deu origem a esta audiência, passo a tecer as minhas considerações iniciais. Parabéns. Mas aqui a gente tem invertido, eu quero montar a primeira mesa, chamar aqui os nossos convidados, que são aqueles que foram contactados pela nossa comissão e que já se fazem presentes. Quero convidar para compor a mesa com a gente a Renata Maria de Araújo, superintendente de qualidade ambiental e mudanças climáticas da Subsecretaria de Gestão Ambiental, representando Marília Carvalho de Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. representando o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, Tenente-Coronel Welter Alves das Chagas, subcomandante do Comando Especializado de Bombeiros, representante do Coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho. O senhor João Carlos de Oliveira, comando da Brigada Voluntário Lobo Guará, do município de Carrancas. Convidamos também a Cláudia Andréa Maior de Borges, brigadista voluntária da Brigada Cipó e membro do Comitê de Gerenciamento de Crise e de Queimadas de Santana do Riacho e Serra do Cipó. O senhor João Carlos de Oliveira, Nós temos aqui outros convidados que estão previstos aqui na nossa relação para compor a nossa mesa. Na medida que forem, que se fizerem presente, a gente convida para estar aqui compondo. Mas para a gente cumprir a nossa programação e horário, a gente vai dar início aqui à nossa audiência. Eu quero aqui, viu, gente, agradecer a presença de todos e todas, agradecer os convidados que vão nos ajudar no debate, na discussão aqui na mesa, o público aqui presente, e dizer que nós vamos garantir a fala para todos que desejarem, além da mesa, nós vamos garantir que é a fala para todos que desejarem. Vou até aproveitar aqui para a gente fazer aqui os combinados, da dinâmica da nossa audiência, que eu falo que a audiência não pode ser longa demais, que cansa todo mundo, e nem curta demais, que a gente não acumula e debate, não encaminha. Então, normalmente, como que a gente trabalha? A gente tem uma mesa representativa, nós vamos garantir aí cinco minutos para a primeira intervenção de cada membro da mesa, evidente que se houver necessidade de um pouco mais de tempo, parece que nós temos uma apresentação, não há problema, a gente flexibiliza, para garantir aqui as informações que são importantes, mas a gente tentar trabalhar aí dentro dessa média de tempo. Depois a gente abre para o público as inscrições, o público vai fazer as intervenções aqui no microfone do lado, a gente estabelece aí um prazo também, a partir do número, se tiver muita gente, a gente tem que diminuir, é três minutos, se tiver menos pessoas, dá para falar um pouco mais, e aí a gente vai acertando isso aqui na condução. E aí depois volta para a mesa, para as nossas considerações finais em encaminhamentos, que ao longo do debate surgem perguntas, dúvidas, questionamentos, sugestões, e aí teremos aí essa oportunidade de, no final, fazer as considerações finais. Então a mesa não vai ter prejuízo, porque ela faz uma primeira exposição e depois ela tem a réplica, para a gente poder aqui compor. Então eu queria fazer então a minha exposição inicial, dos motivos... Viu, Gustavo? É importante a gente falar disso aqui, que a gente quer apresentar aqui a exposição inicial da nossa audiência, que eu acho que é um tema que está batendo na nossa porta, que ele é, além de importante, ele é urgente, que são as questões relacionadas às mudanças climáticas que nós estamos vivendo. Na verdade, há uma ala da nossa sociedade, que é mais negacionista, nega um monte de coisas, especialmente coisas relacionadas à ciência, e a gente vê isso muito na internet, nas grandes catástrofes, nos filmes, começa com os cientistas tentando alertar e ninguém ouve, aí depois a coisa acontece. Então o que nós temos de dados, indicadores, que estão sendo mostrados, torna ainda mais alarmante uma preocupação que ela não é nova, sobre o que está acontecendo nessa mudança que nós estamos tendo. Vamos lembrar que o Brasil, o planeta, na verdade, nesse ano, viveu as maiores temperaturas, e nós tivemos em Minas Gerais, e alguns horários e dias, cidades que estavam entre as mais quentes do planeta, para vocês terem uma ideia. E isso não dá para a gente achar que é normal. A gente sabe que o planeta tem ciclos, que são milenares, mas há um conjunto de componentes e dados que estão demonstrando que nós estamos em uma anormalidade dentro desse processo. Então acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Como nós estamos agindo para além dos grandes eventos, das COPs, das grandes realizações das agendas, e como elas estão sendo implementadas ou não. E é claro que isso é de competência dos governos federais, dos governos estaduais, dos governos municipais, e de todo mundo, de cada um e cada uma, e de cada cidadão. Todo mundo tem como dar a sua contribuição para essa construção. E por que essa comissão quer discutir isso? Por que a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização ela quer falar sobre mudança climática? Porque se a gente diz que a mudança climática nos impacta, nos impacta em que lugar? É evidente, nós estamos no planeta Terra, estamos no nosso país, estamos no nosso estado, mas a gente vive no município, dorme a corda na cidade. E os principais problemas que nos afetam estão dentro de um contexto, de uma circunscrição ali, do âmbito municipal. Então a gente quer saber como isso vai afetar o município, do ponto de vista do abastecimento, a gente já falou aqui um pouco de queimadas, como que as queimadas afetam, nós estamos falando das altas temperaturas, do clima seio, enfim, de um monte de coisa que vai ocorrendo. E como que isso vai afetando a vida dos municípios. Então acho que isso explica um pouco por que essa comissão está propondo fazer o debate, porque acho que a nossa comissão pode contribuir também, depois, com um conjunto de iniciativas que podem colaborar com os desafios que nós temos. e a audiência vai servir um pouco para isso, para a gente poder aqui denunciar, problematizar, se informar, porque às vezes também a gente não tem todas as informações, e eu falo que conceito que eu formo sobre alguma coisa é a partir de informação que eu tenho sobre ela. Se tiver mais informação, informação correta, vou construir conceitos mais assertivos. Se a minha informação é precária ou equivocada, o meu conceito também, dessa mesma forma, será equivocado. Então a audiência ajuda um pouco a fazer um encontro de atores que atuam, que estudam, que trabalham, que militam na temática, e aí a gente consegue construir o censo. E derivado das audiências, saem os nossos requerimentos, os pedidos de providência, o encaminhamento de nota técnica, quem é de competência para saber o que foi discutido aqui, propositura de projeto de lei, alteração de normativo legal, enfim, a gente gera um produto, porque acho que a audiência tem que gerar um conteúdo e um produto. Eu quero fazer, então, uma leitura rápida de um texto que nós preparamos, até para a gente poder estar, como diz assim, fazendo, instigando a discussão inicialmente, e depois a gente abre o debate. Bem, Minas Gerais enfrenta, em 2024, o pior cenário de queimadas de sua história. Até setembro desse ano, foram registrados mais de 25 mil focos de incêndio em vegetação. Em 2024, o governo utilizou apenas 4% dos recursos autorizados para prevenção e combate a incêndios. Esses recursos, que já seriam insuficientes para solucionar um problema tão grave como esse, ainda estão sendo subutilizados pelo Estado, o que demonstra que o governo ainda não está dando a real dimensão dos impactos dessas queimadas na vida das pessoas e na proteção do meio ambiente. Em resposta a isso, conseguimos aprovar, esse ano aqui na Assembleia, uma modificação na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para prever a conservação ambiental e a adoção de estratégias de mitigação das mudanças climáticas como diretrizes da política orçamentária do Estado. Mas, qual vai ser o reflexo prático disso na definição do orçamento do ano que vem? Na LOA, de 2024, foram previstos pouco mais de R$ 65 milhões para ações de mudanças climáticas e qualidade ambiental no âmbito da CEMAD. Esse montante será maior na LOA de 2025 para passar a refletir a gravidade do problema que estamos enfrentando? No nosso mandato, estamos comprometidos também com essa pauta e, felizmente, diversos deputados também abraçaram ela aqui na Assembleia e estamos apresentando propostas para garantir a ampliação dos recursos previstos na Lei Orçamentária para o combate aos incêndios. Já há alguns anos, estamos tentando garantir recursos destinados à manutenção e à conservação de parques estaduais de conservação em Minas Gerais. Mas é fundamental que o governo também reconheça a importância de apoiar financeiramente essas medidas e que articule o enfrentamento às mudanças climáticas em parceria com os municípios. No início desse ano, o governo publicou o Decreto 48.767, que alterou a gestão de incêndios florestais. O trabalho que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros têm feito é essencial e precisa ser reconhecido por todos nós, mas é necessário uma melhor articulação com a atuação também imprescindível das brigadas voluntárias. Hoje temos aqui representantes de brigadistas voluntários que atuam na Serra de Carranca, Serra do Cipó, Brigada 1, que enfrentam diretamente as queimadas devastadoras deste ano. Precisamos ouvir as demandas desses brigadistas, pois são eles que estiveram na linha de frente do combate a muitos incêndios. A experiência deles pode nos orientar sobre as melhores estratégias para enfrentar essa crise. A presença desses representantes de diversas regiões do Estado mostra também que esse é um problema comum a todos nós, aproveito aqui para cumprimentar o Anselmo, vereador do município de Matias Barbosa, a Júnia, vereadora do município de Luislândia, não sei se temos mais vereadores. Também de Matias Barbosa, representante da Zona da Mata do Norte de Minas, e demais que se fazem presentes. Estamos, então, lidando com fenômenos que, no contexto das mudanças climáticas, serão cada vez mais frequentes. Os municípios precisam se articular para, daqui para frente, que estejamos mais preparados para enfrentar esses efeitos das mudanças climáticas e para investigar e punir também, devidamente, os incêndios criminosos. Essas são minhas considerações iniciais. Nós vamos abrir, então, as exposições dos representantes da mesa. Foi solicitado para a SEMAI de fazer uma apresentação. Nós temos aqui uma apresentação. Depois vamos ouvir com os brigadistas, o professor Willian, a Tainá, também. E vamos, aqui, ao final, ouvir o Corpo de Bombeiros. Então, já vou passar a palavra imediatamente aqui para... Apagou aqui a Renata. A Renata, que é a superintendente da Qualidade Ambiental e Mudanças Climáticas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais. Obrigada. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os meus colegas aqui de mesa na figura do senhor, como presidente dessa comissão. Agradeço pelo convite e a oportunidade de estar aqui nesse ambiente de reflexão e construção em conjunto. Passo, então, a nossa apresentação. Eu pergunto se nós temos um limite de fala. Então, ótimo. Não. Essa. Muito obrigada. Então, inicio aqui a apresentação com uma breve linha do tempo, que se inicia com a construção da agenda climática em Minas em 2005. Desde então, nós, no governo, vimos construindo uma série de instrumentos específicos, estudos técnicos sobre a temática. E vejam, senhores, eu vou fazer um destaque a partir do ano de 2014, com o estudo de vulnerabilidade climática, em especial uma ferramenta que nós temos voltada para os municípios, que é o Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática. E, em seguida, eu vou fazendo alguns saltos temporais para fazer destaques específicos sobre a atuação de Minas. Então, especificamente sobre o Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática, que nós chamamos de IMVC, ele está disponível hoje na plataforma IDE, Infraestrutura de Dados Espaciais do SISEMA, na atualização que nós fizemos esse ano. Então, o destaque inicial é sobre como que esse índice é construído, ele é construído a partir dos indicadores de sensibilidade, exposição, multiplicados e divididos pelo indicador de capacidade de adaptação. Então, nós fizemos aqui, na época, em 2014, na Fundação Estadual do Meio Ambiente, esse estudo de vulnerabilidade regional, e o destaque maior naquela época era num cenário de prospecção em que a transversal climática, ela traria, dentro de qualquer cenário que estivesse ali previsto, uma queda no PIB, em qualquer desses cenários, e todo o impacto em relação à biodiversidade, a uma migração da população para os centros urbanos, trazendo aí outras implicações e outros problemas. Deixei aqui para os senhores, a apresentação está à disposição, uma exposição maior sobre a composição de cada um dos indicadores com os respectivos metadados, para vocês verificarem como que os indicadores são compostos, e nós chegamos ao final com esse resultado. Essa versão de 2024, ela foi apresentada, foi lançada, na Semana do Meio Ambiente, em junho deste ano. Então, vejam, senhores, os mapas comparados com o resultado final do IMVC. Em 2014, nós tínhamos 52% dos municípios mineiros com um índice, um grau muito alto, alto e extremo de vulnerabilidade climática, e agora nós temos, como era previsto no estudo, à época de 2014, um aumento desses municípios nessas situações. E aqui uma divisão específica sobre como que cada um se compõe dentro daqueles indicadores de sensibilidade, de exposição e de capacidade de adaptação. E qual a reflexão que nós temos que fazer sobre esses dados que são aqui apresentados no IMVC? Nós todos estamos empenhados para construir uma política muito voltada, e isso que nos mostra os últimos 10 anos, para um eixo de adaptação, ou seja, de aumento da resiliência territorial. Se nós considerarmos que, dentro do eixo de mitigação, e aí eu venho para a campanha Race to Zero, em que o Estado de Minas Gerais assumiu como ente subnacional, o protagonismo no mundo, então, foi o primeiro Estado subnacional a assumir formalmente os compromissos dessa campanha liderada pela ONU, e é uma campanha que é voltada, é baseada para o eixo de mitigação. Em que sentido? Nessa campanha, a ONU propõe uma redução pela metade das emissões de gás de efeito estufa até 2030, e um alcance da neutralidade de emissões líquidas de gás de efeito estufa até 2050. O que isso significa? Embora o nome da campanha leve equivocadamente a se chegar a uma conclusão de que seria zerar emissões, o que nós sabemos que é impossível, em razão da própria existência humana, das atividades econômicas, não tem como nós não emitirmos mais gás de efeito estufa, e isso é natural. Então, a ideia é se chegar em iniciativas de aumento de sequestro, de medidas de sequestro de gás de efeito estufa, e redução das emissões de forma proporcional para que se chegue até 2050 em um balanço líquido, que se chama balanço líquido, igual a zero. Então, Minas Gerais aderiu à campanha em junho de 2021 com esses dois principais compromissos em que eu mencionei para os senhores. Aí, a partir da assunção desse compromisso no eixo de mitigação, então, da neutralidade de emissões, nós passamos à atualização dos estudos técnicos, que naquela linha do tempo que eu apresentei para os senhores, tinha uma série de estudos técnicos que foram sendo elaborados ao longo dos anos, mas nós precisávamos de um diagnóstico, um cenário real, um contexto real, dentro do novo compromisso, um novo desafio assumido pelo Estado. Então, nós submetemos um projeto, junto com parceiros, a um edital de financiamento climático do Reino Unido, que é aberto a todos, que se chama UK Pact, e tivemos, então, a aprovação do nosso projeto e financiamento para realizar a atualização desses documentos. Chegamos a um quarto inventário, vejam que até então nós tínhamos três inventários, mas um inventário mais atualizado, do perfil de emissões líquidas, já nesse cenário, buscando a neutralidade que eu mencionei para os senhores, e aqui o cenário de Minas Gerais reflete muito o cenário do Brasil, com emissões em maior número, mais significativo na área de agricultura, pecuária e florestas plantadas, mudança e uso do solo, seguido pela energia, que está em um tom meio alaranjado, meio vermelho, processos industriais, e, por fim, resíduos. Com isso, nós tínhamos, então, um diagnóstico sobre o qual nós nos debruçamos para traçar elementos e construir uma política pública voltada para esse cenário, junto com o cenário anterior de vulnerabilidade climática. Esse inventário, como vocês viram, ele é de 2015 a 2019, nesse interstício, e agora, esse ano, nós adotamos, desculpe, a plataforma SEG, que é o Sistema de Estimativa de Emissões, essa plataforma como a plataforma oficial de cálculo de emissões do Estado. Até agora, eu entrei hoje, acessei a plataforma, ela está com dados de emissões do ano de 2022, a princípio, até o final de setembro, nós já teríamos uma atualização da plataforma para 2023, é uma plataforma que é coordenada, então, tanto pelo ICLEI e por outros parceiros e observatório do clima. Então, vejam que, daqui para frente, nós teremos os inventários atualizados de minas, anualmente, de forma automática, nessa plataforma. Nós fizemos também uma atualização do plano de descarbonização, e aqui, o destaque que eu faço bem rapidamente, é porque a construção foi feita pelas universidades, nós tivemos a coordenação da UFRJ, da COP, que é uma referência internacional, a modelagem tecnológica foi traçada pela equipe da COP, tivemos participação da USP e da UFMG com a modelagem econômica, socioeconômica e ambiental, e com isso chegamos nessa trajetória do eixo de mitigação da neutralidade de emissões. Então, vejam que, na trajetória mais à direita dos senhores, nós vamos ter aí um gráfico colorido para mostrar quais são os setores em que se busca ter maiores oportunidades para mitigação das emissões, quais setores que nós não temos tantas oportunidades, seja por não existência de tecnologia suficiente, e outras questões, mas nós temos aqui uma possibilidade de chegar em neutralidade de emissões até 2050, nesse cenário traçado pelas equipes dentro do plano de descarbonização. E, com isso, nós temos a principal ferramenta de Minas Gerais na agenda climática, que é o plano de ação climática, que nós chamamos de PLAC. O PLAC, então, ele tem 199 metas que são divididas e enquadradas em ações, subações, e cada uma dessas metas está direcionada para uma entidade do Estado que tem aquela responsabilidade sobre a temática que a meta está vinculada. Como que o PLAC foi construído? Ele teve uma... Para a construção dele, nós conseguimos trazer um processo participativo com diversas oficinas regionais. Nós tivemos, então, no total, ali mais embaixo, não sei se os senhores estão conseguindo ler, um total de 630 contribuições da sociedade e de diversos setores. Ainda assim, o PLAC, com essa consolidação, em dezembro de 2022, ele foi submetido à consulta pública, entre já final de dezembro e fevereiro de 2023, nós recebemos mais 60 contribuições, e chegamos, então, nas 199 metas. Deixo para os senhores também um roadmap que é da ABEMA, que é a Associação Brasileira de Entidades do Meio Ambiente, ela é formada por todos os secretários de Estado no Brasil. Essa entidade, então, tem esse roadmap com o desenvolvimento de todos os estados, um cenário de em que status cada um está dentro da agenda climática, qual avanço que se procura, mas com dados ainda de 2023. Não temos os dados atualizados de 2024. No slide, eu vinculo o link para acessar a plataforma e ver esse comparativo de Minas com os demais e a evolução do Brasil como um todo. Aqui eu deixo para os senhores também um slide que traduz o portfólio de casos de sucesso, que é um material que nós construímos para embasar a participação da delegação mineira na Conferência de Mudanças Climáticas da ONU, a COP. Desde 2026, nós fazemos esse material, e no ano passado, durante a COP, nós fizemos um evento específico, que se chamou Minas Day, e apresentamos alguns cases, como o tempo é curto, nós apresentamos 12 cases naquele momento, dentre todos esses vetores que estão. Então, percebam que são iniciativas do Estado e do setor produtivo, que compõem esse portfólio. Nós temos, então, apresentações específicas. Aqui a carinha do portfólio, eu não deixei para vocês o link, porque ele ainda não está publicado, é o portfólio deste ano, para a COP29. Nós teremos ali embaixo um vetor novo de justiça climática e dois cases específicos sobre a questão. Então, no case do ano passado, nós tivemos, no vetor de energia, uma apresentação específica sobre o projeto Sol de Minas, e como que está a divulgação, e, em especial, a produção fotovoltaica e de energia solar em Minas Gerais. No vetor de recursos hídricos, nós fizemos um destaque específico, e esse ano, novamente, com esse case atualizado, sobre a atuação do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, na parte de alertas meteorológicos, de todo o sistema que o IGAM coordena. Então, dentro de alertas meteorológicos, deixo para os senhores, não sei se é de conhecimento de todos, que nós temos no IGAM, junto com a Defesa Civil do Estado e dos Municípios, o sistema de alertas no celular, basta fazer o cadastro naquele número, por SMS 40199, você informa o CEP, de onde você quer receber o alerta meteorológico, que vocês vão receber diariamente, inclusive com recados sobre tempestades severas, seca, qualidade do ar, e quais são as medidas que devem ser adotadas, as precauções por cada um dos cidadãos. E dentro do CING, que é o Sistema de Meteorologia de Recursos Hídricos de Minas Gerais, que também é coordenado pelo IGAM, nós temos a previsão do tempo diário, eu trouxe para os senhores o mapa que está hoje, dentro da página do CING, da plataforma, com um alerta específico sobre tempestades severas nas regiões ali indicadas com as nuvens mais escuras, e a probabilística de tempo severo também para o dia de hoje. Sigo à disposição, deixo aqui meus contatos, e inclusive meu celular, caso queiram discutir mais, refletir, e aceitamos sempre abertos a contribuições e para diálogo. Obrigada. Obrigado, Renato. Renato, eu queria só fazer uma pergunta, que talvez por causa do tempo da apresentação, é dentro da estratégia dessa redução pela metade, ou então zerar a emissão. Vocês disseram que identificaram os setores, que seriam aqueles que seriam, talvez, o alvo da ação. Quais setores são esses? Você poderia citar para a gente quais seriam os setores? Sem dúvida, o setor em que nós vamos ter maior oportunidade para reduzir emissões vai ser o setor de energia, e muito focado na diversidade da matriz elétrica de Minas Gerais, pensando em uma transição energética, em fontes renováveis, e com isso nós vamos conseguir compensar os demais setores, por exemplo, o setor da agricultura, em que nós dependemos de aporte de recursos para a inovação tecnológica, e aí, então, vai ser possível compensar os demais setores, em especial o AFOLU, Agricultura, Floresta, Plantada e Pecuária, em que não existem tantas possibilidades, tantas oportunidades, num cenário de soluções baseadas na natureza. Isso que foi traçado dentro do plano de descarbonização do Estado. Está bom, depois eu pergunto mais. Obrigado. Bem, a gente ouviu aqui a Renata, representante da CEMAD, vamos dar continuidade agora, na sequência, eu queria antes registrar aqui a presença do professor Rafael Galo, professor da Faculdade Anhanguera, aqui de Belo Horizonte. Obrigado, professor, pela presença. Fui aluno do professor Galo, viu, gente? Professor rigoroso, mas um bom professor, não é? Ok. Vamos dar continuidade. Eu vou passar a palavra agora para o João Carlos de Oliveira, que é do comando da Brigada Voluntária Lobo Guará, do município de Carrancas. Boa tarde. Boa tarde. Agradecer primeiro ao deputado pelo convite, pela iniciativa. Eu, como representante da Brigada Lobo Guará, é um orgulho para mim, a gente tem que estar aqui para discutir esses impactos e traçar estratégia. Os impactos, eu acredito que não precisa ser um profundo conhecedor da pasta ambiental para a gente perceber o quão de impactos negativos que estão sendo causados. É visível as serras carburizadas, animais carburizados, a dificuldade de respiração, o prejuízo não é só de fauna e flora, é prejuízo para a saúde humana. Enfim, é uma questão que a gente precisa, ao meu ver, a questão de prevenção é fundamental. A gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum sem um trabalho de prevenção. Paralelo a isso, eu queria citar aqui que a gente só vai ter êxito, creio eu, se a gente conseguir estreitar parcerias. O país viveu, está vivendo uma temporada atípica, a gente teve incêndios de grandes proporções, eu acredito até que Minas Gerais talvez não tenha sido nem o mais afetado, acredito que os biomas de Mata Atlântica, Amazônia e Pampas foram ainda mais prejudicados ainda. Essa temporada atípica, como eu disse, na verdade, me despertou um lado positivo, vamos dizer assim, que foi o enfrentamento, só foi possível porque aconteceu naturalmente um estreitamento de parcerias institucionais. No nosso caso, lá em Carrancas, a gente conseguiu unir prefeitura, defesa civil, a comunidade, empresários, houve uma articulação, naturalmente, quando a gente viu Carrancas ardendo em chamas, houve uma articulação institucional, como eu disse, que eu acredito que seja a única maneira de fazer a coisa acontecer. Volto a insistir, parceria, não tem como a gente, eu deixar de citar aqui, a efetiva participação do Corpo de Bombeiro, a gente lá, quem atende a gente é o destacamento de labras, que eu acredito que o Estado tenha sim que investir mais em contingente, mas, apesar do pouco contingente, o Corpo de Bombeiro sempre se faz presente, quando a gente chama, ele ministra cursos de capacitação, ele ministra curso de, recentemente ministrou um curso de resgate em áreas de difícil acesso, então, a presença do Corpo de Bombeiro, apesar de eu achar que o Estado precisa investir mais efetivamente no contingente, aumentar o contingente da corporação, o bombeiro está sempre se fazendo presente, então, eu só acredito que a coisa vai funcionar se a gente estreitar essas parcerias, sozinho, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E torno a insistir, é um trabalho de prevenção, não tem como, no momento que o fogo está acontecendo, a gente traçar plano, por mais experiente que seja, os incêndios florestais não são uma receita de bolo, cada caso é um caso, então, a gente tem que improvisar, a gente tem que usar de experiência, usar de cautela, e, principalmente, um cuidado extremo com a segurança. A gente já viveu, há 10 anos atrás, hoje, nesse mês de outubro, está fazendo 10 anos, a gente perdeu três brigadistas, a gente passou por uma situação que eu acredito que brigada nenhuma aqui, é uma coisa bonita. E, inclusive, eu tinha pensado em começar a minha fala aqui, mas não tem como deixar de citar, a brigada, em nome da brigada, a gente queria externar aqui o nosso profundo sentimento pela perda de seis vidas que foram perdidas, no que foi, se salvo engano, o primeiro acidente de helicóptero com vítimas fatais na história do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Então, o que está faltando, gente, é o Estado investir mais no contingente, talvez criar, eu acredito que seja possível, liberar verbas anuais para as brigadas e a gente trabalhar junto, e, como eu disse, de preferência, de forma preventiva. Não tem como, na minha visão, não vejo uma outra alternativa, por mais que se planeje, hoje a gente tem acesso a uma tecnologia de ponta, a gente conta muito com a parceria da UFLA, lá em São João del Rey, a gente hoje faz, em Carrancas, e a Universidade de São João del Rey também, a gente consegue fazer hoje monitoramento com drone, a gente consegue estimar a área queimada, enfim, tudo isso contando com a parceria das universidades da UFLA, da UFSJ, a gente tem, como eu disse, repito, a gente tem uma assistência do destacamento de lábios, que eu faço questão de frisar aqui, é um, eles fazem um esforço sobre o humano, assim como nós, brigadistas, que estamos na linha de frente, de uma maneira voluntária, a gente deixa nossas famílias, arrisca a nossa vida, combate, são combates exaustivos, a gente combate, às vezes, três, quatro, já chegamos a combater cinco dias direto, e a coisa só vem funcionando, apesar de todo esse momento, essa temporada atípica, como eu digo, a gente sempre trabalhou naquela questão de, a temporada, o período crítico nosso se é de julho e outubro, isso, infelizmente, foi por terra, a gente tem uma temporada atípica, o trabalho está incessante, está uma coisa muito desgastante, e torna a repetir, isso só vai ser possível se a gente estreitar essas pasteirias institucionais, e, principalmente, trabalhar de uma forma preventiva. Carrancas, é uma dispensa, acho que dispensa comentários, do prejuízo que ela tem, a riqueza que ela tem de fauna, flora, a riqueza com água, a gente está falando de coisas vitais ao planeta, a gente não defende como brigadista, a gente está lá em Carrancas, mas a nossa paixão é pelo meio ambiente, é lutar em prol de uma melhor qualidade de vida no planeta. E eu torno a repetir, eu acho que isso só vai ser possível se a gente conseguir uma parceria, estreitar essas parcerias institucionais, trabalhar de forma conjunta. Esse ano, como eu disse, essa temporada atípica, ela trouxe, eu vejo talvez um lado, não sei se eu vou me fazer entender bem aqui, mas eu vi um lado positivo, que foi, naturalmente, quando Carrancas começou a arder, essas instituições começaram a se articular. Então, hoje, em Carrancas, a gente trabalha em conjunto com a prefeitura, trabalha em conjunto com a defesa civil, a gente extrapolou fronteiras, intermunicipais, a gente atende Itutinga, a gente atende Luminárias, a gente atende Minduri, e isso só é possível, porque a gente está tendo um apoio maior, abrigada com esse tanto de combates que vem realizando, teve, em contrapartida, uma projeção muito grande da instituição, teve um reconhecimento da comunidade, a gente vive, único e exclusivamente, de doação. A gente teve doações, assim, de todos os sentidos, empresários que doaram equipamentos, doaram verbas, comunidades que doam, pessoal da comunidade em geral que doa lanche para o brigadista, que doa alimentação, que doa água. Então, assim, houve, na verdade, essa temporada típica, como eu disse, houve um estreitamento, houve um avanço institucional, houve uma projeção das brigadas de um modo geral. Hoje em dia, acredito que as brigadas estão sendo mais reconhecidas. eu sou natural do Rio de Janeiro, fixei residência em Minas Gerais em 81, em 86, eu ingressei no Conservatório de São João del Rey como regente, estou lá até hoje como servidor público estadual, e confesso para vocês, comandar uma brigada acaba sendo mais, mais difícil do que administrar uma orquestra, por incrível que pareça. É uma coisa complicada, a gente não tem uma hierarquia militar dentro da brigada, é uma coisa mais complicada, mas com tudo isso, eu acho que esses combates exaustivos foram mostrando o propósito nosso, a gente é uma instituição apartidária, a gente é uma instituição que não está aqui para defender religião, política, a gente está aqui para somar e defender o meio ambiente. A gente se envolve, a gente, como disse, sai de casa, arrisca a nossa vida voluntariamente, às vezes combate dois, três, quatro, cinco dias, já chegamos a combater cinco dias seguidos, e tivemos sucesso, dentro da medida possível e tivemos sucesso. E volto a repetir que eu creio que o melhor caminho não é planejar enquanto a gente está durante uma temporada como essa, no meio de um incêndio, no meio de uma adrenalina danada, é fazer ações preventivas durante um período tranquilo, quando vem as chuvas estão chegando aí, é o momento da gente começar a planejar, a traçar estratégia, que eu torno a repetir, a gente só vai conseguir se juntar às forças. É uma questão de unir essas instituições e trabalhar em conjunto. Torna aqui, eu quero pedir licença para externar aqui o nosso profundo sentimento da perda desses militares, eu cheguei a combater com o sargento Ellison, que veio a óbito, e fico emocionado até hoje. Eu cheguei a combater com ele e me desculpe, me desculpe, mas é uma coisa que eu vou encerrar por hora aqui, eu espero ter me feito entender, e em nome da Alcateia, em nome da Lobo Guará, eu queria externar aqui o nosso profundo sentimento por essas seis vidas, foram quatro bombeiros, um médico e um enfermeiro, que fizeram o seu trabalho e fazem, como disse, atendem não só a carrancas, o destacamento de labras tem uma... geograficamente atende, é impossível o destacamento de labras atender a todo mundo. Então, eu insisto, o Estado precisa urgentemente investir no Corpo de Bombeiro, investir nas brigadas, investir nos parques, transformar essas carrancas, é riquíssima, em fauna, em flora, enfim, investir nesse povo. Eu queria pedir desculpa, eu estou realmente muito emocionado e eu volto a falar em breve. Obrigado, João Carlos. não há nada que pedir desculpa, viu, João Carlos? Pelo contrário, acho que nós compartilhamos com você do mesmo sentimento, do pesar, pelas perdas que nós tivemos dos nossos militares do Corpo de Bombeiros, da dor que a gente sente quando o bioma está queimando, as espécies, a mata, então, na verdade, não, você não tem que se desculpar, é uma honra, uma alegria, a gente poder ter uma pessoa como você, que está representando aqui um conjunto de companheiros que são valorosos nessa batalha. E está correto, a gente esperar a próxima seca para a gente falar sobre isso, alguém podia ter dito, ah, deputado, mas vocês vão falar disso agora, a chuva começou, mas o que nós vamos fazer? Esperar, então, a próxima temporada de chiagem e onde as coisas vão começar a acontecer para a gente conversar? Acho que o momento é agora, urgente. então vamos dar continuidade que vamos ouvir agora a Cláudia Andréa, ela é brigadista voluntária da Brigada do Cipó e membro do Comitê de Gerenciamento de Crise de Queimadas de Santana do Riacho. Gente, só fazer aqui, Cláudia, só um minutinho, fazer mais alguns registros, na medida que a gente for tendo aqui algumas presenças, representações, eu vou registrar, viu, gente, está com a gente também a Cleide Nilza, que é da Associação Amigos da Serra do Elefante de Matheus Leme, obrigado pela presença, e também o Antônio, que é o representante do projeto do Pomar, Pomar BH. Eu descobri que a pitanga que eu chupo de vez em quando nessa caminhada na Bernardo Vasconcelos foi o projeto do Antônio. Obrigado, Antônio. Vários. Obrigado. Cláudia, tem a palavra. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos os membros da mesa. Meu nome é Cláudia Maior, eu sou brigadista voluntária da Brigada Cipó. A primeira coisa que eu queria agradecer as palavras do João, que me antecedeu, companheiro brigadista também. Acho que ele já adiantou muitas das questões que eu também gostaria de mencionar aqui. E dizer, celebrar, nós, brigadistas voluntários, estamos aqui participando dessa audiência. não foi sempre assim, não foi sempre assim que os brigadistas voluntários, voluntárias, foram chamados, chamadas, para discutir as questões das mudanças climáticas, o enfrentamento, a prevenção e combate aos incêndios florestais. Então, fico muito feliz que essa casa, essa é a segunda audiência pública que a gente tem a oportunidade aqui de acompanhar, que convida os brigadistas, as brigadistas, para compartilhar das suas experiências. E esse convite, claro, a gente é brigadista voluntário, voluntária, e a gente tem muita clareza, já foram feitas aqui algumas análises do tamanho do problema, de que essa é a questão das mudanças climáticas, a questão dos incêndios florestais, não é um problema que um único ator ou uma única instituição dará conta de enfrentar. E acho que isso já está... A gente já está cada vez mais entendendo que essa é uma realidade. A gente precisa se unir, o João já falou sobre isso, a gente precisa trabalhar em rede, a gente precisa reconhecer as expertise, os saberes e as contribuições de cada uma das organizações, instituições que participam dessa questão, que são interessadas e que atuam em prol do meio ambiente. e gosto muito de fazer referência ao artigo 225 da Constituição Brasileira, que fala do direito ao meio ambiente, onde estão indicadas as obrigações do poder público e da sociedade civil para a proteção do meio ambiente. Então, nós, brigadas voluntárias, sociedade civil organizada, como brigadistas voluntários, nós temos o dever, assim como a sociedade como um todo... Vou ver aqui. É um barulhinho aqui, não sei se tem alguma coisa acontecendo, não. Nós temos a obrigação de colaborar com essa preservação e pensar na construção de estratégias para lidar com essa situação. Gosto muito de dizer que as brigadas voluntárias em Minas Gerais, e esse é um levantamento feito pelo brigadista voluntário Fábio, da Brigada Voluntária da Rota MG30, ele, num movimento de querer, entender e mapear quais são as brigadas voluntárias em Minas Gerais, ele foi fazendo contato em todas as regiões do Estado e identificou mais de 45 brigadas voluntárias que atuam no nosso Estado. Eu gosto de trazer esse número em toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, porque acho que isso indica a capilaridade e a possibilidade de contribuição dos brigadistas e das brigadistas voluntárias em todo o nosso Estado. Então, imaginem, nós temos o Corpo de Bombeiros com todo o seu pessoal, temos as brigadas voluntárias que estão em todas as regiões, 45 brigadas voluntárias no nosso Estado. No levantamento que a UFMG fez, de janeiro a maio deste ano, foram 393 brigadistas voluntários mapeados. Nós sabemos que esse número é bem maior. Esses foram os que responderam a esse questionário. Então, é o número de pessoas da sociedade civil que têm se capacitado, que têm se instrumentalizado para atuar tanto nas atividades de prevenção quanto de combate a incêndios. Então, estou falando tudo isso para reforçar a importância mesmo que esse debate das mudanças climáticas, do enfrentamento aos incêndios, ocorra com a presença dos brigadistas. E essa participação, ela tem... Eu gosto de destacar uma dupla importância. A primeira delas, porque os brigadistas que estão localizados, que atuam em territórios específicos, eles associam conhecimentos comunitários e conhecimentos tradicionais sobre os seus territórios, sobre a fauna, sobre a flora, sobre a biodiversidade, sobre as nascentes, sobre o relevo, que esse é um conhecimento muito precioso quando a gente vai falar, por exemplo, dos combates aos incêndios. Então, nos diálogos e parcerias que temos tido com os corpos de bombeiros, essa é uma qualidade evidente que os bombeiros também têm feito esse reconhecimento. Lá na Brigada Cipó são homens, mulheres, muitos delas e deles que nasceram no território, eu sempre uso essa imagem, que brincavam naquela vegetação, que conhecem os animais, que conhecem o tempo das frutas, que conhecem o tempo das águas, que conhecem o tempo das chuvas, e esse conhecimento é um conhecimento que, infelizmente, nos contextos urbanos, a gente vai perdendo e se distanciando dessa realidade. Mas esse conhecimento tradicional e comunitário associado com um grande amor ao meio ambiente, acho que isso também é importante dizer, estou vendo várias pessoas aqui, reconhecendo várias pessoas aqui que dedicam suas vidas por amor ao meio ambiente, por amor às águas, estou vendo ali, por amor à Serra do Elefante, por amor, um amor que a gente sabe que isso faz parte das nossas vidas. O meio ambiente não é um recurso ou um produto, como diz o Ailton Krenak, que está lá fora, ele faz parte das nossas vidas. O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, ela depende dessa biodiversidade e de toda a preservação da sua riqueza. Mas esses conhecimentos, eles são associados com conhecimentos também técnicos e conhecimentos científicos. Essa também é uma característica importante que tem marcado a atuação dos brigadistas. O João já mencionou das capacitações que o Corpo de Bombeiros oferece. Vários brigadistas e brigadas são formadas a partir dessas capacitações, mas também o IEF, mas também o ICMBio. Então, acho que é importante a gente... Algumas brigadas têm credenciamento para poder dar capacitações. Então, eu acho que essa preocupação em qualificar a atuação do brigadista é uma preocupação que ela existe, ela é enfrentada. Eu digo isso porque muitas vezes tem o fato de serem pessoas, às vezes, das comunidades, sem talvez tanto estudo formal, mas que têm a possibilidade de alcançar e conhecer as técnicas, o comportamento do fogo, como lidar com ele. Eu acho que isso é um aspecto importante. Então, essa associação entre esse amor, esses saberes comunitários e tradicionais e os saberes técnicos e científicos orienta muito da nossa atuação. Na Brigada Cipó, nós atuamos na Serra do Espinhaço, na Serra do Cipó, na Serra do Espinhaço. Nós participamos de uma mobilização que é o mosaico da Serra do Cipó. Então, a nossa Serra do Espinhaço, que é a única cordilheira que tem no Brasil, que nós amamos e defendemos com toda a nossa paixão. Esse mosaico e essa rede de instituições, de unidades de conservação, de áreas de preservação, tem sido muito importante em pensar em ações articuladas, desde compartilhar estratégias, compartilhar conhecimentos, e elaborar protocolos para lidar com a questão das queimadas tem sido uma das riquezas dessa articulação e desse mosaico. Essas atividades todas, elas precisam de apoio, elas precisam de recurso, elas precisam de reconhecimento, elas precisam de visibilidade, elas precisam de ter, inclusive, uma sistematização dos conhecimentos que são produzidos a partir desses encontros. São estratégias e saberes e lógicas que a gente vem construindo que elas são tecnologias sociais, eu diria que são tecnologias sociais que nos ajudam a lidar com essa situação que já foi nomeada aqui, crítica, que vivemos no nosso Estado. Então, precisamos de apoio, recurso, reconhecimento, então, reforço isso. E queria, talvez concluir aqui a minha fala, já caminhando aqui para concluir, reforçando um ponto que o João colocou, que é as brigadas voluntárias, florestais voluntárias do nosso Estado, elas atuam no combate aos incêndios, mas atuam também na prevenção. Eu gosto muito de dizer que os brigadistas voluntários, eles estão antes, durante e depois do fogo. Eles estão antes fazendo atividade de prevenção, manejo integrado do fogo, que é uma tecnologia também social nova, mais recente, que a gente tem difundido, e isso tem sido, é compreendido cada vez mais pela sociedade, pelos próprios brigadistas. Fazer atividade de educação ambiental. A parceria com as escolas é algo muito importante. Eu gostaria muito de reforçar que a educação, o campo da educação, seria importante que estivesse aqui presente. Queria registrar a importância da educação formal aqui, porque a educação popular, a educação comunitária, os brigadistas, de fato, têm desenvolvido. Mas que essa agenda possa entrar de uma forma mais incisiva nas escolas formais, na educação formal, me parece algo muito fundamental. Pensar em formação de professores, se não estamos preparados, se os professores e as professoras não estão preparadas, se a escola não está preparada, vamos fazer formação continuada. Temos grandes universidades no nosso Estado, além de brigadista voluntária, eu também sou professora da UFMG, e acho que tem tantos projetos de extensão, cursos de extensão que podem ser dados, mas não só com saberes acadêmicos. Por que não a gente pensar em informações onde a gente traga professores, cientistas, onde a gente traga saberes populares, os saberes tradicionais, os saberes das corporações, os saberes que são justamente essas instituições e atores que têm trabalhado nessa questão. Então, trabalhar com conscientização, sensibilização, educação ambiental crítica, para além daquela educação ambiental de jogar o seu lixo no lugar certo, isso é muito importante, o lixo, mas tem que ter a coleta correta também, senão não adianta nada. Mas tem outras dimensões da educação ambiental que precisam ser pautadas e aprofundadas. Ela não pode ser um puxadinho nas nossas formações, ela não pode ser uma coisinha... No meio do meio ambiente, a gente faz uma festa, a gente festeja os biomas de Minas, ou faz... Isso tem que atravessar a formação, isso faz parte das nossas vidas, isso faz parte das nossas vidas. E pensar também no nível municipal, e aí compartilho muito rapidamente, porque eu sei que já passei meu tempo, quero compartilhar uma experiência de Santana do Riacho, que é o município onde a Brigada Cipó atua principalmente, a gente também atua em Baldim, em Morro do Pilar, Itabira, Jabuticatubas, Conceição do Mato Dentro, toda aquela região ali mesmo da Serra do Cipó, do Espinhaço, que, neste ano, a prefeitura instituiu, a partir de muita pressão, inclusive, das brigadas voluntárias. No município, somos três brigadas voluntárias, a Brigada Cipó, a Brigada Espinhaço e a Brigada Guardiões da Serra. E da própria comunidade, instituiu um comitê de gerenciamento de crise e de queimadas do município de Santana do Riacho. Esse comitê foi instituído no dia 26 de agosto deste ano, como uma medida emergencial. E ela define, considerando a política nacional de meio ambiente, considerando a responsabilidade dos municípios no enfrentamento aos incêndios e também nas questões de prevenção, esse comitê, então, foi instituído. Ele é composto pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pelo representante do gabinete do prefeito, pela Polícia Militar e Polícia Civil, que também são atores importantes quando a gente vai falar da questão das investigações e das punições, dos incêndios criminosos. Os incêndios, eles não são geração espontânea. De repente, pega fogo. Não. Elas têm... Os incêndios na época de chuva, por raio, não são eles que causam os grandes incêndios, os incêndios florestais. A grande maioria deles é por ação humana e, muitas vezes, ação criminosa. Então, essas situações precisam ser investigadas. Nós temos a participação do ICMBio, porque temos na Serra do Cipó, o Parque Nacional da Serra do Cipó. Temos a participação do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais e das três brigadas voluntárias. Esse comitê tem algumas atribuições. Não vou falar todas, mas propor um programa de prevenção e combate aos incêndios florestais do município. Vejam que interessante. O município tem um comitê onde esses atores se reúnem, não só no momento de emergência, mas nesse momento anterior, também, às temporadas da seca, para pensar um plano que envolve capacitação, que envolve atividades de prevenção, que envolve atividades de reflorestamento, que envolve atividades de recuperação de nascentes. E quero reforçar a questão das nascentes e a questão da água, porque a Serra do Cipó, o Cerrado, é o berço das águas, não só para o nosso Estado, mas para o nosso país. Então, essas nascentes, elas precisam ser recuperadas. Penso que é necessário pensar em legislação que proteja essas nascentes. Elas precisam ser protegidas. A gente precisa pensar em legislações que protejam as nossas águas. A gente sabe que tem interesses econômicos bastante preocupantes, que estão de olho nas nossas águas, e a gente precisa pensar em formas de intervir. Então, coordenar a elaboração desse plano de ação e programa, incentivar a formação de grupos voluntários, orientar planos de ações municipais, ações de educação ambiental, disponibilizar e divulgar informações relacionadas a incêndios florestais. Então, a ideia de informações corretas. A gente está em tempos de fake news. É importante ter informações embasadas para que a população participe, se aproprie também, ajude também a cuidar do meio ambiente. Então, termino dizendo isso. É nosso dever, como cidadãos, isso está colocado lá na Constituição Federal, é nosso dever cuidar do meio ambiente. o poder público tem as suas obrigações, a sociedade civil também tem. E é importante que, nessas ações em rede, nessas ações compartilhadas, a gente possa, de fato, respeitar os diversos conhecimentos e lugares de saber que cada uma dessas organizações possui. A gente, o João também já falou isso, a gente sobrevive, são das doações, são doações voluntárias. Eu acho muito bonitinho trazer esse exemplo, porque, lá no Cipó, até a Luda Lavanderia, ela que lava as gandolas dos brigadistas e é de forma voluntária, a turma das raizeiras fazem o xarope para o pós-incêndio, a medicina tradicional para a questão da fumaça e que isso não é algo simples, isso afeta a nossa saúde, mas também temos toda uma mobilização para entrar em editais e tentar esses recursos. Então, assim, recurso, reconhecimento, e recurso, reconhecimento, apoio, trabalho em rede, eu acho que são algumas das questões que a gente vem pontuar aqui. Obrigada pelo espaço e muito feliz de estar aqui fazendo esse debate aqui com vocês. Muito bem, obrigado. Obrigado, Cláudia Andréa, pela exposição, pela fala. Vou passar a palavra para a Ana Karina Roque. A Ana Karina é presidente da Brigada 1, também é que vai contribuir com a gente. Quero registrar a presença do vereador Aurélio, do município de Lagoa Grande, município lá no Alto Paranaíba. Viu, gente, como é que nós estamos aqui em representação no Estado, no Zona da Mata, Norte de Minas, Alto Paranaíba. Então, obrigado pela presença, vereador recém-eleito. Boa sorte no mandato e levar para o município a agenda climática. Agora, com a palavra, a Ana Carolina. Ana Karina. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigada pelo convite, deputado Cristiano. Muito feliz de estar aqui. Como a Cláudia falou, é um espaço superimportante para esse debate das emergências climáticas, com a participação da sociedade civil, das brigadas voluntárias. cumprimento toda a mesa e agradeço pelas falas que me antecederam. Vou começar me apresentando brevemente. Eu sou a Ana Karina Roque. Eu sou bióloga de formação com especialidade em prevenção e combate a incêndios florestais. Sou servidora pública municipal, trabalho na Fundação de Parques Municipais Zobotânicas, que hoje gerencia 80 parques municipais, mais zoológicos, jardim botânico, aquário, centros de vivência agroecológicas e os cemitérios municipais. Então, é muita coisa. Além disso, atuo na Fundação com Educação Ambiental e, a partir de 2017, eu me formo como brigadista florestal voluntária pela Brigada 1 e, atualmente, estou nessa missão de ser a presidenta de uma das maiores brigadas do Brasil, que hoje está presente em dez territórios em Minas Gerais, através dos seus oito núcleos. Vou citar brevemente quais são que eu acho que são importantes. Eu tenho que contar na mão. Belo Horizonte, Matheus Leme, que está aqui representado duas brigadistas. Tem três, não é? Ótimo. E os amigos da Serra do Elefante, só fazendo esse adendo, foi uma das ONGs presentes em Matheus Leme, que fomentou a criação do núcleo da Brigada 1 no município. Então, muito importante, que bom que vocês estão aqui. Ouro Preto, São João Del Rey, Montes Claros, Pequi, Pará de Minas e o mais recente, que é no mosaico da Serra do Espinhaço, no Alto Jequitinhonha, Serra do Cabral, que contempla três territórios importantíssimos, que é na região do Serro, que é Capivari, São Gonçalo do Rio das Pedras e Milho Verde. Isso se envolve com outros brigadiços. Somos mais de 300 voluntários. Eu fiz a atualização do censo da Brigada 1, que eu atualizei no credenciamento ao Corpo de Bombeiros, temos 300 registrados, mas a gente sabe que tem mais que não conseguiram concluir a atualização cadastral. Mas é muita gente para gerenciar de forma totalmente voluntária. A Brigada é 100% voluntária, inclusive, a sua diretoria, e reforço as falas de João e Cláudia, que, sim, a gente precisa desse apoio, a gente trabalha em parceria, contamos com todas as esferas governamentais, principalmente para a aquisição dos equipamentos, dos uniformes, que custa caro, não é barato, para a gente estar protegido e seguro nos enfrentamentos dos incêndios florestais e as mudanças climáticas, desde o apoio de uma lavagem de gandola, de um fornecimento de uma água, de alimento, no apoio, no transporte, é essencial para que a gente possa cumprir com os objetivos da instituição e cumprir com o artigo 225 da Constituição Federal, que é a proteção do meio ambiente, garantindo que ele fique, que ele seja ecologicamente equilibrado para todas as gerações presentes e futuras. E aí eu queria ressaltar, com o cerne dessa reunião aqui, como que os municípios podem enfrentar as emergências climáticas. Então, eu vou trazer um pouquinho da minha realidade enquanto servidora municipal e brigadista aqui de Belo Horizonte, que é o que a gente tem feito na Fundação de Parques Municipais Zobotânicas. E eu acho que um exemplo que a Cláudia trouxe de Santana do Riacho foi muito interessante, é um grande exemplo de boas práticas que eu acho que pode ser replicado nos municípios. Trabalhar esse assunto de enfrentamento das mudanças climáticas através de formação de comitês, de comissões, de grupos de estudo. Eu acho que a gente tem que juntar, os municípios têm que agregar o conhecimento científico que vem das universidades, o conhecimento tradicional das pessoas que vivem ali no entorno dessas unidades de conservação, dessas áreas verdes de grande importância, junto com as brigadas voluntárias, com as empresas e todos os setores da sociedade. Então, eu acho que tem que começar aí, os municípios a começarem a debater esse tema que está, o nome diz, emergente, não dá mais para postergar esse tema. Então, a gente tem que começar a discutir isso nas políticas públicas, nas estratégias, nos planos municipais de mitigação, junto com vários órgãos municipais, vários órgãos estaduais e federais, os órgãos públicos, junto com todo mundo, para que a gente possa fazer políticas públicas com eficiência e garantir a mitigação das emergências e mudanças climáticas. E aí, eu dou um exemplo do que vem sendo feito pelo governo do Estado de Minas Gerais, em parceria com o Instituto Estadual de Floresta, Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, que é o programa Minas contra o Fogo. Não sei se vocês vão falar, mas eu vou brevemente citar isso, que eu acho que é muito importante para os municípios terem ciência desse programa, que ele vai fomentar municípios que têm alguma unidade estadual de conservação, não somente isso, mas dando capacitações e fornecendo equipamentos para o combate aos incêndios florestais. E Minas Gerais tem vários municípios, entretanto, poucos aderiram. Eu peguei os dados aqui. Apenas 24 municípios aderiram ao programa Minas contra o Fogo. Já foram formados 201 brigadistas. Então, eu acho que é muito interessante e bem quisto que os municípios manifestem o interesse em fazer parte desse programa, busquem se organizar para receber essa capacitação do Estado, para que os enfrentamentos aos incêndios florestais não sejam só assuntos e ações no que consiste o Estado e as brigadas voluntárias da sociedade civil, mas que os municípios estejam também atuantes e responsáveis pelas mitigações dos incêndios florestais. E outro exemplo que eu queria trazer aqui para Belo Horizonte é que hoje a Brigada 1 tem um termo de cooperação técnica com a Fundação de Parques Municipais ou Botânica. Por que eu trago isso? Para enfatizar que é importante essa formalização de parcerias. Isso dá respaldo jurídico, entre outros respaldos. Isso ajuda as instituições que vão estar ali previstas no termo a atuar, cada uma na sua esfera. Então, é uma outra ideia, um outro exemplo de boas práticas que pode ser exemplo para outros municípios, é estabelecer termos de cooperações entre os órgãos ambientais e a sociedade civil, principalmente as brigadas voluntárias. Junto a isso, também trago o exemplo dos coletivos de plantio. O Antônio está aqui, do Pomar BH, muito bom tê-lo aqui. cito também o Arboriza BH, o Bora Plantar, a Adriane está aqui representada, o Verdejá BH. São vários coletivos, a sociedade civil, preocupadas também com a questão da climática, melhoria do clima, das cidades. Centros urbanos estão cada vez mais escassos, essas áreas verdes estão cada vez mais escassas. Então, eles têm feito um belo trabalho para se tornar a cidade mais agradável, com a qualidade de vida melhor para os munícipes. E eles têm feito, além dos plantios, feito também a manutenção dessas mudas. Porque, muitas das vezes, as mudas vêm de compensação ambiental. E a empresa responsável fica seis meses apenas fazendo a manutenção. Mas, e aí? Seis meses, uma muda não vai virar uma árvore adulta e não vai cumprir com seus serviços ecossistêmicos. Então, ela precisa dessa manutenção, essa cuidada ao longo de anos. E esses coletivos têm feito um belíssimo trabalho na cidade de Belo Horizonte, cuidando e fazendo manutenção e com a visão, inclusive, dos incêndios florestais. O Bora Plantar é um coletivo que, ano passado, em 2023, fez o curso de formação de brigadistas florestais, junto com o IEF e a Prefeitura de Belo Horizonte. E, hoje, eles vão para os plantios e para as manutenções dessas mudas com a visão de tentar minimizar o impacto dos incêndios florestais e proteger essas mudas de um grande problema que causa a mortandade dessas espécies, ainda filhotinhas, que são os incêndios. Então, destaco também esse trabalho importantíssimo dos coletivos de plantio na cidade de Belo Horizonte. Oi? Desculpa. E, para além desses trabalhos, digamos assim, operacionais, de combate, a gente também realiza atividades de prevenção, Cláudia falou, João também, muito importante. Temos feito uma bela parceria com a Fundação de Parques Municipais Zobotânica, que é o coletivo ambiental, é o programa ambiental, mensalmente, a gente junta vários parceiros da Fundação, Universidade Federal de Minas Gerais, a Guarda Municipal, dentre outros, e a gente leva para os parques, geralmente vai em uma data ambiental, dia da água, dia da árvore, dia do solo, biodiversidade, cada um leva uma atividade de educação ambiental dentro da sua temática e oferece para os visitantes. a gente elaborou, junto com a Estação Ecológica da UFMG e a Prefeitura, uma atividade chamada Oficina do Fogo, que virou um sucesso, está sendo replicada até por outras instituições, outras brigadas, eu estou achando ótimo que boas ideias devem ser multiplicadas. Então, os meninos vestem a gandola, colocam capacetes e apagam o fogo, pegam a bomba costal, o chicote, e é uma festa danada. Então, é a importância, mais uma vez, da educação para a gente sensibilizar as pessoas desde piquititas. E, além da educação ambiental, a questão do conhecimento, como a Cláudia falou, a Brigada 1 tem buscado o conhecimento técnico-científico através de participações em conferências internacionais, reuniões, comitês, conselhos, seminários, e por aí vai. E, hoje, ela é uma das brigadas fundadoras da Rede Nacional de Brigada Voluntária, que também é uma ONG, a gente fala que é a Brigada das Brigadas, vai juntar todas, tentar juntar todas essas brigadas do Brasil inteiro, dando esse apoio na formalização, na aquisição de equipamentos, que é um dos grandes gargalos nossos. E a Brigada 1 é uma das fundadoras da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias. E, a exemplo desse conhecimento, a gente traz o manejo integrado do fogo, que é uma política nacional recentemente sancionada, esse ano, mas é um assunto e é uma prática de gestão feita por vários países há muito tempo. Então, é recente no Brasil, mas vários países, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Austrália, dentre outros, Portugal, Espanha, já realizam essa gestão que integra os aspectos físicos, biológicos, ecológicos, econômicos, sociais, políticos, relacionados ao fogo. E, para finalizar, a gente pergunta, e o município, ele pode usar o fogo? Então, essa é a discussão que a gente tem trazido recentemente em Belo Horizonte, está aqui o meu colega Daniel Rocha, da Fundação, que há anos vem batalhando, levando esse conhecimento entre o corpo técnico da prefeitura, para tentar a gente quebrar esse paradigma. Eu acho que agora o momento é quebrar o paradigma para a gente parar de ser só responsivo, só responder aos incêndios florestais e às emergências e pensar no preventivo. Então, o Daniel tem feito um belo trabalho articulando com outras secretarias, fiscalização, o SLU, a Secretaria de Meio Ambiente, levando esse conhecimento que começou pela Brigada Voluntária, hoje é no trabalho dele, e estendendo às demais secretarias e outros órgãos públicos municipais. Então, é extremamente importante essa conversa, esse diálogo com os diversos órgãos públicos, sejam municipais, estaduais, federais, levando em consideração também o diálogo com a sociedade civil, com seus conhecimentos, com as suas vivências, para que a gente possa, de fato, fazer políticas públicas eficientes para mitigar as mudanças climáticas. Então, eu queria ressaltar a minha última frase aqui, que eu achei ela muito chique. Então, é isso, quebrar esses paradigmas, deixar de ser só responsivo, de respostas reativas para ações proativas para ações proativas de prevenção e minimização dos danos causados pelos eventos extremos que possam acontecer. Eles vão vir, eles estão cada vez mais frequentes. Nós vamos ter cenários cada vez mais secos, com menos chuvas, consequentemente, com mais incêndios. Então, a gente tem que estar preparado, como o deputado disse. Estamos discutindo agora, em época de chuva, sobre fogo. Sim, a gente tem que discutir antes. A gente tem que estar preparado para, quando ele vier, ele ser menos severo e devastador. Então, agradeço a oportunidade e agradeço a presença de todas e todos. Obrigada. Obrigado, Ana Karina. Já tomei nota aqui de algumas propostas, que a gente depois vai replicar. Agora vamos passar a palavra para o William Zenon, professor da Universidade da Faculdade Anhanguera, do curso de Direito. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, aqui os colegas. Me sinto lisonjado por estar aqui, mais uma vez, a convite do Cristiano. E é até difícil falar depois dessas pessoas que falaram aqui tão grandemente, mas vou tentar manter aqui o padrão. Tratando da questão de direito, acho que é muito importante a gente trazer aí uma questão antes mesmo da legislação, mas uma questão de educação, como já foi mencionado aqui na mesa. Mas, além disso, nós temos o artigo 225 da Constituição, nós temos a Lei 7.772, de 1980, da Constituição de Minas Gerais que trata sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. E, recentemente, nós temos a Lei 14.944, de 2024, que trata sobre o manejo integrado do fogo, que eu acho que é extremamente relevante, é uma lei muito atual, principalmente se tratando dos níveis de concentração desses gases do efeito estufa, que são os maiores nos últimos dois milhões de anos. Nesse ano de 2024, nós temos uma cerca de um grau Celsius mais quente do que o final do século XIX, ou seja, cada dia que passa pela questão das queimadas, por essa questão de todos os problemas que nós estamos encontrando em relação ao meio ambiente, nós vemos com esses efeitos diretamente nos afetando. E a Lei do Manejo, nós temos uma questão muito importante, porque ela vem fazer uma alteração, instituir dentro dessa política de manejo integrado do fogo, alterando a Lei 7.735, que é a Lei do Ibama, o Código Florestal, a Lei de Crimes Ambientais. Mas aí eu trago uma reflexão muito importante, que é a seguinte, nós temos todas essas leis que já foram mencionadas aqui, mas muitas das vezes falta a regulamentação da lei, a lei fala o que tem que ser feito, mas ela não regulamenta como vai ser feito. E eu acho que é necessário, principalmente, se tratando aqui de uma audiência pública, onde estão os acadêmicos do curso de Direito aqui da Faculdade Anhanguera e outros estudantes também, porque acho que somos eternos estudantes, a pensar, a refletir sobre a questão da regulamentação. Não adianta eu ficar criando cada vez mais leis e não regulamentar e aplicar aquelas que já existem. Então, existe essa necessidade e nós temos, sim, a obrigação de buscar a aplicação dessa lei. eu abro aspas aqui para fazer uma análise que nós mencionamos aqui o acidente do pessoal do Corpo de Bombeiros nesses últimos dias e eu parabenizo o Corpo de Bombeiros por tudo que eles podem fazer, mas eu também me questiono o seguinte, em agosto de 2023, aqui no estado de Minas Gerais, eu estava presente no dia, o Flávio Dino, ele trouxe um cheque de quase 40 milhões para a segurança pública que engloba o Corpo de Bombeiros além desse ano de 2024, em outubro, que também veio quase 43 milhões para a segurança pública e como que isso está sendo dividido? Porque, assim, não adianta vir o dinheiro e eu tive nessa visita do Flávio Dino trazendo esse valor para o estado de Minas Gerais, ele questionou sobre o alto valor da segurança pública que estava parado nas contas do estado, que não estavam sendo distribuídos e que isso, de uma certa forma, deixava muitas coisas que poderiam ser feitas, inclusive, aí na questão do Corpo de Bombeiros para essa situação que a gente está vendo. Então, fica também esse questionamento, porque, às vezes, a gente reclama da segurança, mas a gente não está vendo isso que está sendo essencial. Então, como já falamos aqui várias vezes, nós temos aí dentro desse problema das queimadas, as mudanças climáticas ali, além da questão da seca, que em 2024, dentro do estado de Minas Gerais, a gente viveu a pior seca dos últimos 75 anos, a questão do desmatamento que agrava o cenário das queimadas e, principalmente, a questão da ação humana, que, muitas das vezes, ela acontece de forma criminosa e ela nem sempre vai acontecer de forma criminosa pelos pequenos produtores. Ela vai muito além disso e, muitas das vezes, a maior parte dessas ações vem de lá de cima. Então, a gente tem que tomar uma concepção e uma reflexão sobre isso. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ele está preparado, ele tem se preparado para atuar e para notificar possíveis focos de incêndio. já fazer essa primeira autuação ali, mas, além disso, o Corpo de Bombeiros vai ali fazer essa notificação, essa autuação e vai ficar por isso mesmo? Porque nós, do direito, nós temos a obrigação de chegar e cobrar do judiciário uma eficácia maior, que eu acho que já existe, mas que ela pode ser melhorada, que ela pode ser aprofundada, uma alteração, talvez, naquilo que já existe ali, que não está sendo aplicado da forma correta e, finalizando aqui essa questão, eu trato o seguinte, nós já falamos aqui da questão municipal, nós estamos tratando de uma questão estadual aqui, mas nós também temos uma questão mundial. A ONU, ela tem, dentro dos alunos que estão aqui fazendo o projeto de extensão, que nós desenvolvemos lá na faculdade, nós temos os 17 objetivos sustentáveis da ONU e, dentre eles, o número 13, ele trata de tomar as medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos, além dos seus desdobramentos. Então, é uma preocupação, não somente aqui do Cristiano, do Estado de Minas Gerais, mas isso está afetando a saúde, a educação, a qualidade de vida de todos, principalmente aqui no Estado, que nós estamos focados aqui nas grandes ações que estão ocorrendo e as que não estão ocorrendo também, que deveriam ocorrer. E também tem essa preocupação da ONU, dentro dos seus objetivos sustentáveis, através dessas medidas urgentes de combate à mudança, que eu acho que são extremamente relevantes e que devem ser refletidas, pensadas e, sim, disseminadas através da educação, seja da educação universitária, da graduação, da pós-graduação, mas também da educação infantil, do ensino fundamental, do EJA, e, sim, da formação continuada, porque os professores também, eles precisam se atualizar, eles precisam aprender e eles precisam engajar, porque é o engajamento que vai levar isso à consciência dos seus alunos, à prática dos seus alunos e a uma melhoria no futuro. Então, eu agradeço a oportunidade e finalizo aqui. Bem, obrigado, professor Willian. Também uma abordagem que mais à luz da lei e do direito. Inclusive, no dia 15 de outubro desse mês, o presidente da República encaminhou para o Congresso um projeto de lei que visa endurecer as medidas contra, nas questões de crimes ambientais. A gente sabe que houve um fenômeno na questão das queimadas, inclusive foi identificado que um conjunto de eventos aconteceu quase que simultaneamente. Então, você vê que não foi apenas um problema de manejo de quem vem daquela cultura antiga e de fazer a limpeza dos terrenos a partir de queimada. Houve também os incêndios criminosos. E uma das principais alterações que o projeto traz é a seguinte, olha, aumento da pena de reclusão para quem provocar incêndio em floresta ou demais formas de vegetação, eleva de dois a quatro anos de detenção e multa para três a seis anos de reclusão e multa, substituição de pena de detenção por reclusão, punição a quem causar dano direto ou indireto a unidades de conservação, eleva de um a cinco anos de detenção para três a seis anos de reclusão e multa, inclusão do dever de reparação de danos climáticos e ecossistêmicos, e aumento da pena para condutas mais graves. Inclusive, eu quero sugerir que um requerimento para a nossa consultoria, que a comissão encaminhe um requerimento para o presidente da Câmara e do Senado em apoio para a aprovação do projeto e também para os 53 deputados federais, três senadores mineiros, também a nossa posição de pedir o apoiamento para a aprovação das medidas, porque nós precisamos endurecer contra os criminosos. Cristiano, pela ordem. Eu gostaria de complementar também que essa questão dos crimes ambientais, principalmente na questão de fogo, da questão de colocar o fogo, ele pode ser tanto na questão culposa quanto dolosa, então não existe aquela questão de alegar eu não sabia, eu estava fazendo algo que eu não sabia através da culpa, e também existe a modalidade tentada, ou seja, a pessoa, mesmo que ela tente e não consiga fazer, ela vai responder criminalmente e precisa que realmente tenha maior punição para que isso sirva até de exemplo, numa questão de caráter pedagógico, mesmo que a gente está tentando e ele não consegue, para mostrar que todos vão responder da mesma forma. Muito bem, é bom se tiver, nós estamos transmitindo ao vivo, pela internet, pela TV Assembleia, se tiver aquela turma do Zé Foguinho nos assistindo, já é bom ficar atento que nós estamos de olho. Sim. Obrigado, William, dando continuidade, estamos chegando aqui na reta final da nossa mesa, vou passar a palavra para a Tainara, que é articuladora nacional da ONG Engajamundo, e depois o Tenente-Coronel o Heller vai fazer aqui o fechamento da mesa. Agora, durante a fala da Tainara, a gente já começa a coletar aqui as assinaturas, quem desejar fazer fala, intervenção aqui no nosso microfone, ao lado, e aí eu vou passar então imediatamente para a Tainara já poder fazer aqui também sua exposição. Boa tarde a todos, as autoridades aqui presentes, aos representantes da Assembleia, e eu gostaria, primeiramente, de parabenizar o trabalho de todos que, de alguma forma, ajudam, colaboram na preservação do meio ambiente, e parabenizar o trabalho dos brigadistas voluntários, que é de extrema importância, e ao Corpo de Bombeiros. Me apresentando brevemente, meu nome é Tainara, eu sou acadêmica de direito na Dom Helder Câmara, eu sou pesquisadora em democracia na PUC Minas, eu faço parte do coletivo Luta, e também sou articuladora nacional da ONG Engaja Mundo. E eu tenho 20 anos, e, bom, o meu papel aqui vai ser falar um pouco sobre a perspectiva das juventudes dentro dessa pauta tão importante que é de queimadas e também de mudanças climáticas. E eu estou representando a ONG Engaja Mundo, que é uma iniciativa socioambiental que nasceu com quatro jovens em São Paulo, que eram amigos e que participaram da conferência de sustentabilidade da ONU, a Rio+, que foi uma conferência muito importante, que debateu temas que esses jovens não viam sendo debatidos por outros jovens e não viam naquele ambiente a possibilidade de consciência e experiência suficiente para que esses jovens viessem a influenciar nas decisões que estavam sendo tomadas naquele ambiente realmente tão importantes. Então, agora, mais de dez anos depois, o Engajar Mundo foi fundado em 2012, o Engajar Mundo tem proporcionado formação e diversas condições para que esses jovens façam diferença dentro dos seus, das suas áreas de atuação ali, das suas comunidades e que eles possam atuar sendo atores ativos dentro da sua própria formação e futuro. Então, hoje o Engajar Mundo tem atuação nacional e internacional com centenas de jovens voluntários, o que por si só já mostra que os jovens estão muito abertos e determinados a colaborar com a causa ambiental. E também, eu gostaria de chamar a atenção para a falta desses jovens nesses ambientes. Até mesmo aqui, se a gente der uma olhada bem rápida, tem poucas pessoas na faixa etária de até 30 anos, de 18 a 30 anos. Inclusive, eu gostaria de parabenizar o professor de Direito que estava aqui há pouco, que trouxe os alunos da extensão, que é muito importante, para a gente tornar esse ambiente mais inclusive democrático. Então, eu gostaria de falar sobre um pouco como a juventude é tratada hoje quando se tratam de políticas públicas. Quando o assunto é política pública e jovem, geralmente, a nossa mente vai imediatamente para o ensino técnico, para o SEBRAE, para o SENAE, que são todas iniciativas muito importantes e a capacitação profissional é, sim, realmente muito relevante e muda vidas. Porém, eu gostaria de trazer também a necessidade de criar políticas públicas para ampliar a formação em sentidos de trazer uma possibilidade de pensamento crítico, uma formação mais social, uma formação que considere a juventude como um grupo diverso e capaz de contribuir intelectualmente. Hoje, a gente vê que a juventude tem sido muito pouco aproveitada intelectualmente para contribuir para decisões políticas. Então, essa formação, essas políticas públicas que são restritas, muitas vezes, ao mercado de trabalho, só consideram o jovem como uma futura vaga nesse mercado, como um trabalhador, muitas vezes, não incluem uma formação que possibilite a ele ter um contexto mais completo do ambiente em que ele vive, do meio ambiente em que ele é parte. Então, a gente considera essas iniciativas muito importantes e a gente quer um mundo com mais oportunidade de construir políticas públicas inovadoras, inclusivas, e isso passa por democratizar esse ambiente. Então, a gente está vendo que muitos jovens, como os que estão hoje no Engajar Mundo, querem ser preparados para mais que o mercado de trabalho, eles querem se engajar em discussões sobre o meio ambiente, justiça social, saúde mental e direitos humanos, por exemplo, é que a gente tem reconhecido a necessidade de vir a esses ambientes, como hoje eu estou aqui, para pleitear oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal. E a gente tem ouvido esses jovens através, principalmente, de uma pesquisa chamada Juma, que foi uma pesquisa desenvolvida em todos os biomas do Brasil e ela foi feita por jovens também, com 12 jovens que receberam bolsas para consultar e criar uma expectativa do que hoje os jovens pensam em relação a mudanças climáticas. E, ouvindo mais de 5 mil jovens, a gente tem percebido que a principal preocupação é a falta de água, por exemplo, o aumento do custo de vida, que afetam diretamente questões cruciais dessa fase da vida, como a educação. e a gente sabe que esse momento da vida de qualquer pessoa é um momento de vulnerabilidade, por ainda não ter uma estabilidade, muitas vezes, não ter ainda segurança em relação ao futuro de todas as formas, financeiramente, e não ter ainda uma carreira consolidada, nem tudo isso, torna os impactos ainda mais fortes, porque são impactos que vão ser marcantes para toda a construção de uma jornada. Então, cada vez mais as escolas, por exemplo, devido à escassez de água, acabam sendo prejudicadas, a sua infraestrutura é prejudicada, o que leva à invasão escolar. E essa falta de estrutura, muitas vezes, de saúde, também afetada pelas mudanças climáticas, leva um ensino de menor qualidade, e tudo isso cria uma enorme barreira para que o jovem, principalmente aquele que é quilombola, ribeirinho, que vem de uma realidade diferente e mais afetada pelas mudanças climáticas, ele tenha condições de competir em igualdade com o restante dessa população. Lembrando também que a gente está num mundo globalizado, um mundo onde hoje a concorrência não é só local, também é global. Então, por isso, esses impactos, eles são sentidos com mais frequência e também, hoje em dia, se criou o conceito de ansiedade ambiental. Ansiedade ambiental é um impacto psicológico que ele não é só mais um termo, ele tem sido sentido, tanto é que a Associação Americana de Psicologia em 2017 constatou que mais de 60% das pessoas entre 16 e 25 anos têm sentido um medo constante sobre o que está por vir, as incertezas em relação ao futuro que criam um estresse contínuo para os jovens. O jovem que hoje abre a janela e se depara com a realidade de queimadas cada vez maiores, que atingem áreas cada vez maiores, que se depara com notícias alarmantes, como, por exemplo, as enchentes que estão tendo, até mesmo no deserto do Saara, ele cada vez mais não quer se preparar e criar um plano a longo prazo para as suas próprias carreiras, porque ele nem sabe se esse futuro sequer vai chegar. Então, esse é um termo tão sério que, em 2021, entrou para o prestigiado dicionário de Oxford, que elegeu, dois anos depois, emergência climática como a palavra do ano de 2019. E esse medo, ele consiste num medo crônico de sofrer um cataclismo ambiental que ocorre ao observar o impacto aparentemente irrevogável das mudanças climáticas. E ele é irrevogável porque ele se impõe para esses jovens. Então, é uma realidade que, além de todos os desafios comuns da juventude, ainda traz outras necessidades que você não tem como fugir e que vão afetar o seu direito a ter um futuro. Então, principalmente na fase em que a construção da autoestima, da confiança, da esperança são realmente necessárias para o jovem saber se ele vai ter condições de ter uma vida segura em meio a tantas crises, é um impacto realmente muito forte e que gera uma sensação de falta de capacidade de agir diante de um cenário que se impõe com uma força tão grande. Então, esse efeito pode ter vários efeitos cascatas, como, por exemplo, pode fazer com que se perpetue um ciclo de pobreza, um ciclo onde o jovem acaba se sujeitando, por exemplo, a subempregos quando ele é obrigado, por exemplo, a estabelecer um deslocamento forçado em função de eventos extremos, como, por exemplo, os eventos extremos que tiveram no Rio Grande do Sul. São situações totalmente atípicas que se impõem com a força avassaladora e que, às vezes, levam o jovem a ter que procurar um emprego que talvez não fosse o que ele alcançaria se ele tivesse todas as condições de ter uma educação de qualidade, uma educação que fosse resiliente a todos esses problemas. Então, nessa pesquisa, a Juma, que a gente fez em todo o país, o primeiro ponto abordado pelas juventudes, com 67% dos jovens entrevistados que declararam que essa é a prioridade e a fundamental preocupação deles em relação às mudanças climáticas, o primeiro lugar ficou com a escassez hídrica, e a escassez hídrica é uma consequência direta das queimadas. As queimadas vão além só da destruição da vegetação. Ela afeta nossos recursos hídricos, afeta, por exemplo, o cerrado, que é conhecido como a caixa d'água do Brasil, e, através da devastação de incêndios, de rios, de nascentes, o abastecimento de água fica prejudicado e os jovens vêm cada vez mais sentindo isso e, também, em segundo lugar, veio justamente o aumento do custo de vida. A geração que já tem dificuldades em, por exemplo, sair da casa dos pais e estabelecer uma estabilidade financeira e, de várias formas, tem uma dificuldade maior, por exemplo, em acessar profissões do futuro, é uma geração que, com mais esse custo de vida, se vê cada vez mais prostrada em relação ao futuro. Além disso, a piora, por exemplo, na qualidade de alimentação com o impacto nas plantações, na produção agrícola, faz com que os alimentos se tornem cada vez mais caros e menos acessíveis e, principalmente, para quem já está em situação de vulnerabilidade, isso também tem impactos psicológicos e essa foi a terceira prioridade da juventude. E, em quarto lugar, veio a possibilidade de uma nova pandemia, em quinto, a falta de itens básicos de consumo, em sexto, medo de desenvolver doenças, em sétimo, faz os jovens questionar se eles querem, ao menos, ter filhos, por exemplo. E essas questões têm diversos impactos na sociedade, como, por exemplo, no envelhecimento da população. Então, em oitavo, veio a falta de energia e, em nono, veio o território ameaçado, principalmente, por exemplo, com comunidades quilombolas, ribeirinhas indígenas. Para além de todas essas ameaças, elas ainda têm que conviver constantemente com a ameaça de perderem seus territórios. Muitas vezes, justamente, em eventos extremos, essas ameaças se tornam ainda maiores. E só em décimo lugar veio o medo de ficar sem trabalho, por conta de todas as complicações geradas por esses eventos. E também, oito em cada dez jovens concordam que a gente está vivendo uma crise climática. E as principais conversas sobre isso, elas não ocorrem, infelizmente, em lugares onde essas concepções da juventude, elas podem se tornar decisões efetivas, elas podem se tornar políticas públicas e ter um impacto geral na sociedade. Essas conversas, geralmente, elas ocorrem, segundo o nosso levantamento, em casa, na escola, e, infelizmente, por mais que oito em cada dez jovens concordem com a crise climática, a gente também percebe que poucas pessoas conversam entre si, e os jovens não conversam entre si sobre isso. Mesmo que 90% dos jovens se importem com o meio ambiente, apenas três em cada dez conversam frequentemente sobre esse tema. Então, a gente chega à conclusão que é a falta de locais apropriados para essas discussões, falta de incentivo para essas discussões. Além disso, o jovem também reconhece que há discriminação dentro das questões de meio ambiente, há racismo ambiental também, que é um ponto que precisa ser destacado. A juventude, principalmente as populações de periferia e comunidades tradicionais, reconhece que os efeitos das mudanças climáticas e das queimadas afetam de maneira desigual grupos sociais diferentes. Sete a cada dez jovens percebem que pessoas pobres e ricas sofrem de formas diferentes as consequências da crise climática. Mesmo que o meio ambiente seja um só, e isso é reconhecido por 98% dos jovens que concordam que o meio ambiente é um assunto de todos, no final das contas, ele afeta também de formas diferentes e isso precisa ser considerado. O racismo ambiental é um tema que não é muito discutido, que o termo pode parecer estranho, mas ele pode se manifestar de diversas formas, como na falta de investimento em regiões sem saneamento básico, como no despejo de resíduos nocivos em regiões de vulnerabilidade social, como na grilagem e exploração de terras pertencentes a povos locais, o que muitas vezes acontece através também das queimadas e a contaminação da água e do solo devido ao uso excessivo de agrotóxicos. Fora todas as contaminações que acontecem por conta das queimadas. O tratamento desigual, por exemplo, de populações negras e indígenas diante de fenômenos naturais, como enchentes, furacões e terremotos, explicita como essa questão também é algo a ser priorizado e levado ao debate. Então, a gente também tem percebido que o impacto das queimadas é maior justamente em comunidades quilombolas e ribeirinhas, o que mostra para a gente que esses termos não são mais questões de ambientalistas, eles não são mais termos apenas que estão ali no dicionário, mas eles existem na prática. E, embora os jovens hoje componham 12% do eleitorado e, desde 2022, têm tido campanhas que têm levado os jovens, principalmente de 16 e 17 anos, a votarem e a tirarem seu título de eleitor, apenas 2% dos vereadores nas capitais brasileiras têm menos de 30 anos e, do total de vereadores eleitos, apenas menos de 1%, na verdade, são mulheres. Então, a ONG Girl Up Brasil, ela destacou que, dentro dessas câmaras municipais, que deveriam ser a porta de entrada desses jovens em ambientes políticos, elas não contam com os jovens nas suas composições. e 90% dos jovens se importam com o meio ambiente. Então, se eles se importam tanto assim, por que eles ainda não estão sendo incluídos dentro das pautas ambientais em ambientes que possam se tornar ambientes em que as decisões, elas se tornam efeitos e políticas que atingem, principalmente, a comunidade em que eles vivem. E é isso que eu gostaria de destacar e trazer aqui, uma perspectiva diferente sobre uma parcela da população que talvez não esteja sendo muito ouvida sobre esse assunto e que a gente considera que merecia um espaço para debater e para trazer soluções, como a gente tem visto por todo mundo, jovens sendo premiados por inovação dentro das iniciativas de ambiente e de mudanças climáticas. E é isso, muito obrigada pelo espaço e pela atenção de todos vocês. Aplausos Muito bem, obrigado, Tainara, pela exposição, pelos dados, as informações importantes para a gente também fazer aqui a nossa discussão. E agora, o Tenente Coronel Weller vai fazer aqui o fechamento para a gente com a sua apresentação e já recebi aqui as inscrições, viu, gente, do público que está aqui presente e, na seguida, a gente passa para a intervenção da plateia. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputado Cristiano Silveira, os nobres especialistas que me antecederam em suas falas, senhoras e senhores presentes aqui nessa audiência, amantes do meio ambiente e aqueles que nos acompanham na TV Assembleia, uma boa tarde. Gostaria de iniciar, deputado, com a fala, do agradecimento. a gente recebe carinhosamente as manifestações de pesar, de condolências em decorrência da perda irreparável de seis tripulantes de uma das aeronaves da Esquadrilha Arcanjo. E gostaria de frisar que esse ano, em novembro próximo, a unidade completa 18 anos de atividades. Então, são incontáveis vítimas transportadas, incontáveis horas de voo, é um patrimônio do povo mineiro, uma parceria do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, com a Secretaria de Estado de Saúde, por meio de suporte aéreo avançado de vida, e nós vamos nos reerguer e continuar fazendo o que sabemos fazer de melhor, que é salvar vidas. Para o tema de hoje, então, nós... Ok. Vamos falar aqui para a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. O nosso cenário de risco para o Estado de Minas Gerais, nós compreendemos uma parte do Brasil que apresenta um cenário de seca, escassez hídrica, semiárido brasileiro. Essa área, essa região de semiárido ocupa uma área de 1.128.699 km², inclui 1.262 municípios, e caracteriza 13% da população brasileira. Em Minas Gerais, que é o que nos interessa, 91 municípios fazem parte desse cenário. Os fenômenos climáticos que estão relacionados ao período de estiagem. Baixa umidade relativa do ar, insuficiência de precitação pluviométrica, e aí nós temos acompanhado a imprensa fazendo ampla divulgação, mais de 150 dias sem chuvas, agora que nós voltamos a receber as chuvas. Temperaturas elevadas, o próprio presidente citou aqui que cidades do nosso Estado figuraram como as cidades que tiveram as maiores altas de temperatura em cidades do mundo todo, e isso é muito alarmante porque a gente vê cada vez mais em cidades da Europa, da Ásia, do Oriente Médio, as temperaturas chegarem a 40, 45 graus, então isso é muito preocupante para nós, porque agora isso está dentro da nossa casa, do nosso quintal, a gente está vivendo essa realidade, ventos secos e fortes. E esses quatro fatores, quando juntos, eles são terríveis para a nossa situação relacionada aos incêndios forestais. propagam de uma forma inconsequente e nos traz grandes desafios, não só para os bombeiros, a comunidade como um todo, os parceiros da Força Tarefa Previo Incêndio, os brigadistas, as brigadas, os voluntários, todos nós sentimos na pele, nós, cidadãos, sentimos isso, na mudança da qualidade do ar, no nosso trato respiratório, nós sentimos isso no investimento que o governo tem que fazer, no setor público, tem que fazer em decorrência dos prejuízos que são trazidos com os incêndios florestais. Especificamente, nós vamos falar sobre o esforço que a Força Tarefa Previo Incêndio tem feito para prevenir e para combater os incêndios florestais. Os órgãos participantes da Força Tarefa, os principais, SEMAD, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, IBAMA, IEF, a Polícia Civil, a SEDEC, nossa Defesa Civil, e ICMBio. Desde 2005, existe a Força Tarefa Previo Incêndio. Ao longo dos anos, o decreto tem sido aperfeiçoado, as nossas práticas, os encontros, encontros técnicos, a gente ouve também a comunidade científica que tem participação na Força Tarefa e são feitos encontros ordinários e extraordinários à medida em que a severidade dos incêndios requer que a gente tenha alguma atuação específica ou que a gente mude a estratégia que foi planejada ao longo do ano. Os objetivos principais da Força Tarefa. promoveram ações de prevenção e combate aos incêndios florestais para proteção de unidades de conservação em seu entorno. Nós temos hoje 95 unidades de conservação no Estado de Minas Gerais. Vários municípios que estão aqui representados têm unidade de conservação em seu território e sabem da importância que é para todos nós preservar, para a sustentabilidade, para gerações futuras que têm o direito de ter o meio ambiente preservado, para que a gente tenha novas gerações e para que a gente saia daqui com a esperança de que o futuro vai ser deixado melhor do que a gente tem encontrado. Atualmente, essa é a configuração da Força Tarefa, a coordenação geral é feita pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e desde janeiro deste ano a coordenação operacional tem sido feita pelo Corpo de Bombeiros Militar. Isso inclui a coordenação e prevenção de combate a incêndios florestais, contratação e capacitação de brigadas e brigadistas florestais, contratação de veículos, aeronaves e equipamentos. Como nós estamos vivendo um momento de transição, muitas dessas ações foram feitas em conjunto com o Instituto Estadual de Florestas. Mas já existiam ações aqui, principalmente, foi citado pelos nossos amigos que antecederam a fala, a capacitação de brigadistas e de brigadas florestais. Nós temos uma legislação específica, temos a normatização por parte do Estado, todas as atividades auxiliares que incluem atividades relacionadas às atribuições do CBMMG, nós temos portarias que definem critérios e que definem como essas atividades podem ser exercidas. Entre elas, a portaria 54 que trata das brigadas florestais. Temos uma estratégia operacional que ao longo dos anos tem sido aperfeiçoada, nós entendemos os nossos desafios e as mudanças climáticas cada vez nos impõem maiores desafios. Então, nós sabemos disso. Nós entendemos que se a gente não atacar a origem dos problemas, não adianta a gente ficar tentando atacar somente os sintomas. Porque o ano que vem nós teremos que tratar dos mesmos desafios. E, às vezes, com menos recursos, com menos possibilidades de estar presente em todos os espaços. A título de comparação, existe um estudo em que o Estado de Minas Gerais é do tamanho do país França. Então, quando a gente pensa no nosso país de dimensões continentais, nós entendemos também das dificuldades. A gente tem muitas políticas públicas e a gente precisa repartir de forma equânime todos os recursos que são empregados nessas atividades. Para a estratégia operacional, nós temos operações programadas, uma estratégia de resultados chaves e objetivos que parte de um nível elevado da instituição para os níveis menores. E foi criado um sistema de meio ambiente onde a gente pode distribuir ao longo, distribuir no nosso Estado, regionalmente, estrategicamente, as atribuições e as tarefas que são realizadas pelos bombeiros militares que estão presentes nos comandos operacionais ao longo do Estado. Como operações programadas, nós tivemos, esse ano, a Operação Alerta Verde, em que tivemos militares que estão nas bases avançadas, os militares dos municípios que são atendidos pelos corpos de bombeiros e os municípios que fazem parte da capilaridade dos corpos de bombeiros, com visitas às unidades de conservação, conversando com gerentes, conversando com guardaparques, conversando com a comunidade no entorno das unidades de conservação e repassando as melhores práticas e fazendo as palestras educativas que a gente sabe que contribuem para que não ocorra o incêndio florestal. Aqui, entendo que o nosso maior objetivo, o ponto alto da nossa discussão, seria esse tratar da prevenção para que o incêndio não ocorra, porque, uma vez deflagrado o incêndio, a gente não tem outra alternativa, a não ser empregar os recursos, canalizar os esforços e cuidar de fazer a contenção do incêndio e debelá-lo. A gestão do risco de queimadas, como foi citado pela nossa amiga, o programa Minas contra o Fogo, que começou no ano passado, uma parceria do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, a Defesa Civil e o Instituto Estadual de Florestas, capitaneado pelo governo de Minas, nós temos tido sucesso, ainda é um programa incipiente que está crescendo, que tem um potencial de crescer mais, na medida em que a gente consegue fazer a divulgação, nós tivemos a oportunidade, deputado, no terceiro congresso da Associação Nacional dos Municípios, na Associação Mineira de Municípios, de fazer a divulgação desse programa, então, nós tivemos praticamente 95% dos prefeitos que estavam presentes nessa ocasião, muitos deles, com as suas assessorias, nos abordaram, e talvez não para o ano de 2024, para o ano de 2025, eles viram como possível porque precisaram entender como o programa foi instituído, as necessidades, as exigências também para poder fazer parte, e acredito que para o ano que vem nós teremos uma adesão ainda maior, e vai ter um slide específico para a gente falar sobre o programa. E a semana de prevenção, que nós temos também, é amplamente feita por todas as unidades, em todos os níveis de bombeiros, a semana de prevenção com palestras e atividades que a gente leva para a comunidade para falar sobre a prática de queimadas, os cuidados que tem que ter, as autorizações, os contatos com o Instituto Estadual de Floresta, nas suas unidades regionais, e, dessa forma, levar a informação para quem precisa, a gente entende a necessidade do pequeno agricultor, a gente sabe que todo mundo precisa sobreviver, tem a sua subsistência, e a gente pode contribuir nesse ponto, fazer o que tem que ser feito da maneira correta. E aqui nós vamos falar sobre três resultados-chave. O primeiro, para esse ano, nós queremos tratar da redução dos incêndios em lote vago, e muitas das vezes a gente se preocupa, e é muito importante a gente falar das áreas protegidas, das unidades de conservação estaduais, mas hoje, para o Corpo de Bombeiros Militar, o maior dos nossos problemas é o incêndio em lote vago e o incêndio em área urbana não protegida. 65% do total das ocorrências de incêndio florestal, para nós, hoje, eles ocorrem dessa forma. E nós temos tentado combater, fazendo parcerias, levando os nossos núcleos de incêndio florestal para ter conversa com o Legislativo Municipal, para coibir o incêndio em lote vago, para que seja feita a manutenção preventiva dos lotes vagos, e que a Prefeitura possa nos ajudar a monitorar e fazer a supervisão e tomar conta daqueles potenciais infratores que não estão cumprindo com a legislação. A nossa meta é reduzir para 60%, para esse ano, inicialmente pode parecer pouco, mas nós estamos falando aqui de 5% de redução, é coisa demais, em termos de número de ocorrências, número de registro estatístico de defesa social, em termos de recursos que têm que ser empregados. Então, quando eu tenho que mandar uma equipe de bombeiros para combater um incêndio em lote vago, uma outra atividade deixa de ser feita. E acreditem, isso acontece muito. não só aqui na capital, mas principalmente também nos nossos municípios do interior do estado. O resultado chave 2 é manter a área queimada abaixo da média histórica nas unidades de conservação. Então, nós temos a média histórica que vai ser apresentada aqui em um dos slides. Desde que ela foi instituída, a gente vem controlando, então, ano a ano, por unidade de conservação, juntamente com a EF, os hectares que são queimados nas unidades de conservação estaduais ou o seu entorno, ou em áreas de amortecimento. A nossa meta é que uma área queimada é menor que a média histórica. Eu não vou antecipar aqui os resultados, porque a gente também vai falar, mas uma coisa que eu gostaria de dizer para os senhores, independente dos números, a gente nunca fica feliz. A gente pode falar em diminuição, mas nós sabemos, compreendemos que uma área queimada é uma perda para o nosso meio ambiente, para a nossa flora e fauna, mas a gente também não tem outra forma de pensar em avançar, a não ser diminuindo essa área queimada, seja atacando na prevenção, na mitigação, e quando for demandado, quando não tiver outra alternativa, a gente tem que fazer o nosso combate com as nossas parcerias, das brigadas voluntárias, dos brigadistas, e todos aqueles órgãos e sociedade civil organizada como um todo. E o terceiro resultado-chave é a qualificação de militares. Então, ao longo dos anos, nós somos uma instituição centenária, completamos 115 anos agora recentemente, então, já faz parte da nossa vocação combater incêndios, sejam eles urbanos ou incêndios forestais. E, ao longo dos anos, a gente tem tentado aperfeiçoar. E uma das estratégias foi estabelecer os núcleos de incêndio florestal nas cidades que têm batalhões de bombeiros e companhias independentes, e esses militares são especialistas, além da sua formação de bombeiros, tiveram um investimento adicional em prevenção e combate aos incêndios florestais, e eles são os responsáveis em capitanear todas as ações nos municípios, em ramificar, em levar informação para a comunidade, participar de todas as iniciativas que vão fazer a diferença no nosso dia a dia para a nossa prevenção. Então, é uma estratégia que está em elaboração, está em atividade, e temos tido resultados positivos, e também vamos poder falar um pouco à frente. também aqui, no ano de 2024, para fazer frente às mudanças climáticas, a todos os desafios que nós temos enfrentado, foi instituído, dentro do CBMMG, o sistema de meio ambiente, para a gente pudesse tratar com mais propriedade as pautas relativas ao meio ambiente. Nós entendemos que bombeiro militar não vai atuar somente na fase reativa, na parte de resposta. Nós entendemos e somos sabedores de que trabalhar na prevenção e na mitigação é a estratégia que vai nos trazer maior sucesso, porque nós vamos concentrar os nossos esforços onde nós poderemos investir os nossos recursos, e já existem estudos das Organizações das Nações Unidas que dizem que a cada um real, a cada um dólar que é investido em prevenção, você economiza 10 dólares em resposta e reconstrução. Então, a partir dessa estratégia, nós temos também desenvolvido as nossas políticas internas, temos um plano de comando estratégico que está na sua quinta edição e é uma das nossas prioridades preservar e cuidar do meio ambiente. A título de conhecimento, então, nós temos dentro dos nossos 853 municípios, com relação aqui principalmente à Força Tarefa, o nosso maior patrimônio dentro da Força Tarefa seria cuidar de 95 unidades de conservação, e elas estão representadas no nosso mapa de Minas Gerais. Hoje, nós temos seis comandos operacionais de bombeiros, que é uma estrutura maior que faz comando e controle das tropas que são subordinadas a esses comandos ao longo do Estado. Temos um comando especializado de bombeiros que é responsável na sua estrutura, tem como unidade subordinada o batalhão de operações aéreas que participa dos combates aos incêndios forestais por meio de contratação de aeronaves, emprego das próprias aeronaves da frota, emprego de combatentes, a coordenação das aeronaves que são contratadas, e também, na sua estrutura, o batalhão de emergências ambientais e respostas a desastres. Então, uma grande ferramenta estratégica do comando do Estado, na verdade, do governo de Minas, a título de exemplo, essa equipe que faz parte desse batalhão, atuou no terremoto da Turquia, atuou no sicone tropical em Moçambique, atuou em terremoto no Haiti, atuou em combate a incêndio florestal no Canadá, atuou em incêndio na floresta amazônica, e agora, recentemente, nós enviamos um militar para ajudar a fazer levantamento de incêndios florestais na Goiânia. Então, expertise e conhecimento não falta, e isso está tudo à disposição da comunidade, do povo mineiro. Para além disso, nós temos 12 batalhões de bombeiros e dois batalhões especializados que foram citados. E temos aqui, confundiu os slides ali, cinco companhias independentes, são uma estrutura também robusta, que fazem a cobertura de uma determinada área geográfica no Estado de Minas Gerais. Foi desenvolvido, a partir das atribuições do decreto que foi reeditado em 2024, em janeiro desse ano, nós desenvolvemos um plano de prevenção e combate a incêndios em unidades de conservação, observando as estratégias que já existem, os cases de sucesso. Então, nós pensamos muito nisso, após cada grande operação, a gente faz uma avaliação da operação como um todo e saímos com as lições aprendidas. Isso tem nos ajudado a melhorar ano após ano. E quando a gente faz o treinamento de brigadas, quando a gente faz operações conjuntas, é isso que a gente tenta levar adiante também. sempre lembrando e demonstrando para todos que as melhores práticas são aquelas que têm que ser perpetuadas no nosso meio, para a gente poder cuidar do nosso ambiente e poder fazer da melhor forma o emprego dos nossos recursos. A nossa atuação operacional, principalmente com relação ao meio ambiente e pensando nas mudanças climáticas, que nós sabemos que trazem efeitos climáticos severos, como grandes tempestades, e o foco hoje dessa pauta dos incêndios forestais, nós atuamos em duas áreas principais, a gestão do risco do desastre e a gestão do desastre. Durante a gestão do risco do desastre, a gente trabalha com prevenção, mitigação e preparação. A preparação inclui treinamento de brigadas, contratação de brigadistas, compra de equipamentos. Esse ano foi feita a locação de veículos, então nós tivemos 20 viaturas, 20 veículos 4x4, que estão distribuídos em pontos estratégicos do Estado para atender tanto ao efetivo do corpo de bombeiros quanto a brigadistas voluntários, aos gerentes das unidades de conservação, compras de kits de combate a incêndios, os conhecidos kits guaranis que são utilizados nas viaturas 4x4, devido à sua versatilidade, eles conseguem adentrar mais facilmente em áreas de mata fechada, então nos ajudam a fazer o combate. Fizemos a contratação de brigadistas, tanto com recursos do Estado, quanto com recursos da compensação florestal-minerária, e acho que uma coisa que é muito importante e que tem potencializado as nossas ações é a contratação das aeronaves Air Tractor, e elas têm, junto com os helicópteros do EF, da Polícia Militar, Polícia Civil, e esse ano uma inovação, a própria Polícia Rodoviária Federal integrou os combates as incêndios florestais aqui em Minas Gerais, então a gente percebe que todos os órgãos, a sociedade como um todo tem demonstrado muito interesse e quer participar, isso é muito importante, essa congregação dos esforços do governo estadual, governo federal, sociedade civil organizada. E na parte da gestão do desastre, a gente trabalha especificamente com a resposta e com a recuperação. Resposta é o que todos, a maioria de nós aqui pelo menos faz, quer ir para a linha de frente, combater o incêndio, e enquanto os nossos amigos falavam aqui, eu estava pensando principalmente no combate desse ano, e foi um desafio à parte, nós vivemos uma crise hídrica sem precedentes, quando a gente pensa nos números de 2021, que foi um dos piores cenários que nós tivemos, tudo levaria a crer que 2024 seria ainda pior, e não teve um dos incêndios florestais que eu estive presente que não tinha pelo menos um grupo de brigadistas combatendo. Então, essa união de esforço para nós é muito importante, a gente compreende, a gente reforça, a gente quer fazer eco com as vozes dos brigadistas quando eles vêm aqui em audiências públicas na Casa do Povo, pedir por melhores condições, porque nós estamos na linha de frente, sabemos das dificuldades e dos riscos que vivemos dia após dia combatendo os incêndios florestais. Com relação ainda à nossa atuação operacional e à fase de gestão do risco do desastre. Então, nós realizamos cursos de primeiros socorros em parcerias, nós temos muita procura, principalmente das brigadas voluntárias, das brigadas florestais, participamos de palestras sobre educação ambiental, temos o curso de formação de brigadas florestais, curso básico em sistema de comando e operações, então, quando a gente, à medida em que o incêndio se torna severo, nós instituímos um sistema de comando em que você tem a tomada de decisões conjuntas e nesse aspecto é muito importante você ouvir as pessoas que conhecem aquela região, conhecem determinado parque e aí cito principalmente os gerentes das unidades de conservação que entendem quais são os principais biomas a serem preservados, as dificuldades e as estratégias que podem ser utilizadas como vantagem para aquela equipe que está em combate. além de curso de prevenção e combate a incêndios florestais, curso de perícia em incêndios e treinamentos em georreferenciamento e manejo integrado do fogo. Esse ano nós instituímos uma sala de coordenação operacional, convido a todos os senhores que são defensores do meio ambiente para que possam ir ao centro, ao CICC, ao Centro Integrado de Coordenação e Controle do Estado de Minas Gerais. Então, mais uma vez, eu digo, isso também é um patrimônio nosso, às vezes a gente vê o que acontece no terreno, mas não sabe o que está por trás das cenas, quem faz a gestão, por que uma aeronave chega em determinado local, como que a alimentação chega para o brigadista, quem fez a contratação dessa alimentação, e aí, como o deputado disse, além da gente fazer agora a avaliação de tudo o que aconteceu, nós já estamos preparando para o ano que vem, nós já estamos trabalhando com a contratação de brigadistas para 2025. Isso é um ciclo, nós sabemos que vamos ter que combater o incêndio, isso é uma realidade, mas a gente não pode deixar de pensar nisso com antecedência, porque cada vez mais a gente vai conseguir se preparar mais e melhor. Então, essa sala, ela funciona das sete da manhã às dezenove, todos os dias da semana, no CICC, é onde a gente condensa e é onde a gente faz os relatórios de todas as ocorrências de incêndio florestal que estão acontecendo nas unidades de conservação. São produzidos os relatórios estatísticos, ao final do período, nós vamos poder, com uma assertividade muito grande, poder apresentar os números, seja para os nossos legisladores, na Assembleia, seja para o governo do Estado, mesmo internamente, e para a sociedade que eu acho que é a maior interessada nesses números. E aqui, também gostaria de ressaltar, a gente utiliza informações gratuitas que estão disponibilizadas pelo governo federal, como o painel de fogo, o programa INPE de queimadas, inclusive satélites da NASA. Então, os especialistas, os técnicos em tecnologia da informação e comunicação têm acesso a essa informação e hoje a gente percebe que a tecnologia tem sido uma grande aliada de todos nós que combatemos os incêndios florestais. Me lembro que, antigamente, não estou tão velho assim, mas tenho 25 anos de bombeiro, completo em janeiro próximo, e, quando eu comecei, eu lembro que o meu primeiro incêndio a gente fazia medição de área queimada com GPS e ia caminhando no entorno da área queimada, fazendo o que a gente chama de trek, e depois jogava no computador e ele te dava o cálculo daquela área. Depois a gente teve uma evolução um pouquinho maior, apareceram as aeronaves do IEF, dos bombeiros, e a gente fazia o sobrevoo do perímetro com a aeronave, também usando o GPS, e depois nós tivemos os drones, os veículos, as unidades aéreas não tripuladas, que praticamente fazem isso de uma forma autônoma, otimizada, e agora nós conseguimos fazer isso com a leitura de satélites. Então, nós temos o registro, se buscar, se puxar nessa base de dados, a gente consegue ver como aquela região estava, há três anos atrás, há um ano e meio atrás, de ontem para hoje, a gente consegue comparar a sombra da área queimada, e com dois cliques a gente consegue, com muita assertividade, informar a área que foi queimada durante aquele incêndio. aqui nós falamos um pouco sobre a nossa atuação operacional, são 17 NIFs, os núcleos, compreendem 119 militares de todas as unidades, isso aqui é importante ressaltar, que eles não são somente esses militares que estão combatendo, estes são aqueles que tratam das políticas públicas municipais, vão nas escolas, vão nas comunidades, e tem uma interação maior, além de combater, eles fazem esse trabalho de reverberar as informações e fazer com que a informação chegue para todo mundo. Aqui um número muito interessante, de 2015 a 2018, antes da instituição desses núcleos de incêndio forestal, nós atendemos a 38.069 ocorrências, e após, aí a gente começa a monitorar de 2019 a 2022, acho que o número sumiu aqui, mas são 70.500 ocorrências, então nós tivemos, isso quer dizer que os incêndios não aconteciam? Eu acho que provavelmente aconteciam e não eram registrados, ou não eram noticiados, então a partir do momento que a gente consegue ampliar a nossa capacidade de resposta, a gente consegue mais efetivamente também fazer frente a essa demanda reprimida. Para esse ano, nós tivemos um reforço operacional, nós buscamos atacar, a estatística, ela tem que ser trabalhada a favor do Estado. Nós buscamos as estatísticas desde quando foram criadas as séries históricas, e buscamos entender quais unidades de conservação nós tínhamos o maior número de áreas queimadas ao longo dos anos. E isso se repetia ao longo dos anos. E principalmente as áreas remotas, e cito aqui, Cochais de Bão, no norte de Minas, uma área muito extensa, e faz praticamente divisa com o Estado da Bahia. E o comando da instituição, em concordância com o Instituto Estadual de Florestas e a CEMAD, decidiu instituir quatro bases avançadas para ser posicionada estrategicamente nesses pontos. E aí nós temos bombeiros e brigadistas contratados, 24 horas por dia, que estão durante todo o período crítico dos incêndios florestais com bases nessas unidades. e nós vamos ver o resultado que a gente conseguiu com essa iniciativa em termos de diminuição de área queimada. Esses pontos, eles estão na Parque Estadual Serra do Cabral, em Joaquim Felício, Rola Moça, aqui na região metropolitana, Alto do Mucuri, em Teófilo Otone, e Cochais de Bão, em Bonito de Minas. Tem alguém aqui que é vizinho de uma dessas áreas? Pode falar para... Rola Moça? Tem percebido lá uma movimentação diária de gente. Ah, sim. Obrigado. E aí a cooperação e interagências, o programa Minas contra o Fogo. Peço desculpas, desconfigurou um pouco aqui, pode ser a divergência de programas. Nós temos um programa estadual do governo de Minas, e quem está, as agências que estão à frente? Defesa Civil, Bombeiro Militar, Instituto Estadual de Florestas. No ano de 2024, foram 201 brigadistas florestais capacitados em 24 municípios que aderiram ao programa. Então, conversava aqui com o nosso presidente, que já se comprometeu, não é, presidente, em diligenciar para que mais municípios possam aderir ao programa. Eu acho que isso é de maior interesse. A gente sabe que, como o senhor falou aqui mais cedo, e outros também falaram, o incêndio florestal, quando a gente vai apurando, detalhando, detalhando, ele está acontecendo na cidade, é no município. Então, isso é muito importante, não tem custo para o município, o bombeiro entra com a formação, com a expertise, o IEF, ele entra com a doação de equipamentos, a Defesa Civil ajuda na formação, ensina o preenchimento dos formulários, da declaração de estado de emergência, de calamidade, explica os processos e os ritos. tenho certeza que esse daqui é um programa ganha-ganha, todos ganham, ganham o estado, ganham o município, ganham o cidadão. Nós precisamos, os senhores que, quando voltarem para as suas unidades, para os seus municípios, que tiverem acesso aos legisladores, ao executivo, aumentar a nossa participação no programa Minas contra o Fogo. Nós tivemos também, existe atualmente um esforço do governo federal, uma operação que ela mudou de nome, mas, inicialmente, ela chamava Guardiões do Bioma. Então, os próprios estados se mobilizam e aqueles estados que têm maior necessidade, maior demanda, solicitam ao Ministério de Justiça e Segurança Pública apoio e eles fazem o envio de bombeiros militares para ajudar e nós recebemos em 2021, 74 outros bombeiros militares. Aí, as exigências é que todos eles sejam especialistas, além da sua formação de bombeiro, ele tem uma capacitação adicional a incêndio florestal e, aí, mais uma vez, a gente vê o governo federal em parceria com os governos estaduais podendo também fazer a diferença no dia a dia do cidadão mineiro. As estatísticas. Aqui, eu acho que é um ponto que é de extrema atenção, porque a gente vai falar até, salvo engano aqui, ele foi até o dia 15 que está atualizado, mas é desse mês. Então, nós, para não ser muito repetitivo aqui, o registro de áreas queimadas por mês. destaque para junho e agosto, em 2024, nós temos uma área de 1.536 hectares e de em torno de 801 hectares. E, mar interna, para o mês de agosto, de 6 mil... Meu óculos não está me ajudando muito aqui, não. 6.186,29. E a área de entorno e a área de amortecimento, 2.198 e 43. Então, nós temos uma área total, até a data de atualização, que salva em grande dia 15, de 18.249 hectares. E a área de em torno de 12.549 hectares. foram 738 registros de eventos de defesa social preenchidos. Então, todas as vezes que a gente tem um bombeiro, um representante do Estado, numa ocorrência de incêndio florestal, ele preenche esse relatório. Então, isso não é opcional, isso é mandatório. Por isso, a gente tem muita assertividade nesses dados. Área queimada total de 30.799 hectares. Desculpa que eu deveria ter atualizado, mas esses dados estão até dia 15 de outubro. E aproximadamente 74 dos incêndios estão sendo extintos nas primeiras 24 horas. Então, isso tem sido uma parceria de sucesso. Mais uma vez, eu digo, nós não estamos felizes com esses números, mas estamos motivados. Isso nos dá esperança, isso nos mostra um cenário que a gente pode fazer mais, pode fazer melhor, ser mais efetivo para os próximos anos. Isso aqui tudo é resultado de uma grande parceria, e dito que, do governo, os órgãos da Força-Tarefa, os brigadistas e as brigadas, e os voluntários. E a comunidade também, que tem, às vezes, não pode combater, mas sendo efetivo, fazendo acionamento dos órgãos competentes, 193 Bombeiro, 99 Defesa Civil, 193 Polícia Militar, para que rapidamente o Estado possa se organizar e mobilizar os seus recursos. Os registros, aqui nós temos essa linha que trata da nossa média histórica, e nós temos os registros de incêndio, então, essa dispersão desde os anos aqui de 2013, em que pés nós temos passados um pouquinho da média histórica, com 654 registros, nós estamos com uma área queimada menor. Então, mais uma vez, isso demonstra que estamos vivendo cenários difíceis, de tempos difíceis, mas nós estamos, de alguma forma, encontrando soluções e que estão nos conduzindo por um bom caminho. não posso afirmar que é o caminho, é o único caminho que é o caminho mais certo, mas com as melhores práticas e sabendo entender como a gente pode alcançar esses objetivos, a gente vai tender a baixar esses números cada vez mais, sempre pensando na prevenção e na mitigação do que os incêndios não ocorram. Nós temos aqui esse gráfico, eu gostaria de chamar a atenção, de 1º de janeiro a 15 de outubro, a área queimada, no ano de 2021, esses são dados da própria Força-Tarefa Previo Incêndio, de uma apresentação do IEF, nós tivemos uma área queimada de 127.461 mil hectares em 2021. E aí nós tivemos, depois, um segundo pior cenário desde 2021, que foi em 2022, com 34.929. Em 2023, isso, tenho certeza que todos têm uma percepção, quando a gente sabe que aquele ano é um ano diferente, é um ano difícil, a gente sente isso na pele, e o que se imaginava com termos de área queimada, não digo de qualidade do ar e outras repercussões, outros resultados dos incêndios forestais, mas com relação à preservação da área de cobertura vegetal, como a gente não terminou ainda o período de estiagem, eu não falo que são números que a gente comemora, mas são números que têm que mostrar para a gente que existe esperança e que existe um cenário de melhora. Nós vimos isso ao longo dos anos. Ainda a respeito das bases operacionais, então, um pequeno comparativo, nós tivemos uma média de registros, comparando 2021, esses são dados do EF, com o registro de 2024, nós tivemos em 2021 17 registros de incêndio, esse ano até a atualização 10, a média era 23,5. No Rola Moça, também conseguimos diminuir, 2021 foi o pior cenário, 73, a média 77, tivemos 58 registros. No Alto Mucuri, tivemos 63 registros em 2024, em 2021, 101, a média é 60,5. Então, esse foi a única unidade de conservação em que nós tivemos um pequeno aumento do número de registros de incêndios florestais. Na Serra do Cabral, em 2024, 72, em 2021, 112, a média 77 registros. E no Serra Verde, nós tivemos 19 eventos em 2024, em 2021, foram 14, e a média é 2022. Então, nós só ficamos acima da média na APA Alto do Mucuri, e a gente, ao final desse período de estiagem, a gente vai tentar entender, então, esse evento, esse fenômeno, e traçar estratégias para que no próximo ano a gente consiga também manter todos abaixo da média. Aqui, com relação à área queimada, eu vou passar um pouco mais rápido. mas essas, principalmente aqui nas bases que nós tivemos, as bases avançadas, ressalto aqui com a Chai Gibão, o número aqui, 2024, desculpa, ele falhou, não está isso, não vou saber agora de cabeça, mas nós tivemos, pelo CBMMG, contabilizados, até a atualização, são 1.321 hectares, um total de 2021 de 48 mil hectares e a média de 10 mil. Então, só esses números, essa apresentação também vai ficar disponibilizada, nós entendemos que essa estratégia de montar bases avançadas, de ter um efetivo presente, de ter um efetivo para dar a resposta imediata, principalmente nessas zonas remotas, tem sido uma estratégia frutífera, que tem trazido bons resultados. E acredito que nós vamos fortalecer, incrementar para os anos vindouros. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Também, enquanto todos estavam apresentando aqui, eu estava lembrando de uma coisa que um amigo, ele fez um curso de pós-graduação em Portugal relacionado a ensino florestais e eles têm um ditado lá que é o seguinte, o fogo é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Então, nós temos que ter isso em mente, temos que conscientizar, tenho certeza que o público que está presente aqui nessa audiência que o senhor convidou está imbuído, sabe das suas obrigações, a gente sabe das nossas necessidades também, contamos com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para nos ajudar, para nos fortalecer, para investir e para nos ajudar a divulgar essas melhores práticas. E tenho certeza que trabalhando juntos nos anos vindouros, que a gente vai conseguir chegar onde essa comissão quer alcançar, que é a municipalização, a regionalização, e a gente conseguindo trazê-los como unidade para esses projetos, para esses programas, a gente vai conseguir também aumentar a nossa capacidade de resiliência, de prevenção e de mitigação. Obrigado, senhores. Muito obrigado, Tenente Coronel Heller. Fez aqui uma apresentação que traz para a gente várias informações importantes, até para subsidiar aqui a nossa conversa. Agora vou passar para as inscrições, temos aqui um conjunto de pessoas que se manifestaram. Uma primeira manifestação que chegou para a gente aqui via internet, para quem está nos acompanhando pela internet. Eu queria pedir até aos nossos convidados da mesa que, no decorrer das intervenções, caso hajam perguntas, questionamentos, que possam tomar nota que, ao final de todas, quando todos fizerem suas falas, a gente retorna para a mesa para que sejam respondidas. Quem entrou em contato com a gente foi o Germano de Contagem. Na primeira mensagem que ele disse, que foi bem lembrado pelo professor Willian, e o Judiciário? vai fazer seu papel após a autuação? Ele disse também, os diversos órgãos não estão alinhados em diversos municípios. Loteamentos clandestinos não são combatidos, o IEF, a SEMA estadual, Secretarias Municipais de Meio Ambiente, só blá, blá, blá. MPMG deixa a desejar. Ele manda aqui, deputado Cristiano, faça urgente um parque estadual em Vargem das Flores, só assim vamos preservar o manancial. E aqui, acho que na última mensagem ele diz o seguinte, olha, o que poderemos fazer para que a cidade, como contagem, tenha brigadas de incêndio? Cerca de 20 anos atrás, liguei para a SEMA de Contagem, conversei com a então funcionária engenheira Célia Zat, sobre queimados no bairro Tupã, onde moro. Ela disse, contagem não tem brigadas de incêndio, e até hoje não tem. Este ano, muitas queimadas nos municípios. fica aí para a gente poder depois geologar também com essas manifestações do Germano de Contagem. Está escrito, vou pedir para fazer uso do microfone lateral aqui, Wesley Duarte, do SOS Vargem das Flores, e depois do Wesley, o Celso Mário de Andrade, do sindicato das bancas de jornais e revistas. Cristiano, pela ordem. Pois não, Rílio. Sobre a questão do questionamento em relação ao judiciário. Mas aí eu vou te pedir para falar o final, porque aí nós vamos pegar todas as manifestações, a gente vai anotar, e no final a gente faz o fechamento. Ah, que você vai ter que sair? Eu tenho que dar aula. Então pode falar, então. Eu peço desculpa, é porque eu tenho que ir para a faculdade, que eu dou aula daqui a pouco, mas em relação à questão do judiciário, a gente sabe que muitas vezes o judiciário é muito cobrado. Eu falo isso como não somente como advogado, mas também como sociedade. Eu também preciso, muitas das vezes, do judiciário para questões pessoais. E a gente tem que entender o seguinte, o judiciário, ele só age quando ele é cutucado ali, quando há uma busca dele. Então, eu não posso unicamente julgar essa responsabilidade para o judiciário se ele não foi buscado. E a gente tem que entender também, quando eu falei das punições e tudo, eu trouxe as leis, não é obrigação única e exclusiva somente do judiciário. Nós temos, por exemplo, a questão do município em relação a lotes que estão aí sujos, que as pessoas colocam, principalmente nas comunidades, fogo, que tem a multa que a própria prefeitura, o próprio município, ele tem que aplicar, que muitas das vezes não é aplicada. Logicamente, não existe a isenção do judiciário nisso, mas também existem outras questões administrativas que devem ser tratadas também e que muitas vezes não são. Eu falo da minha cidade, do interior, apesar de morar hoje em Belo Horizonte, mas que eu já vi muitas vezes pessoas que deixam seus lotes sujos, que não cuidam, que vão lá e só colocam fogo, e que o próprio município não fiscaliza determinadas regiões pela questão de parcerias, de conhecimento e tudo, e fiscaliza outras. Então, o judiciário, ele tem sim a sua obrigação em relação a essa punição, quando necessário, nos crimes ambientais, mas também existe uma necessidade da sociedade buscar essa situação. Se eu estou vendo o que está acontecendo na minha região, eu tenho que questionar os órgãos, eu tenho que buscar o direito ali. Não é somente o judiciário que vai buscar, até porque ele não vai se manifestar se ele não for provocado, se ele não for acionado. Então, o papel do judiciário é essencial, mas o meu papel como cidadão também é essencial. Da prefeitura, quando eu busco e ela não toma as devidas atitudes, também é minha obrigação buscar saber uma resposta, buscar saber uma punição. Então, fazendo aí esse esclarecimento. Ok, então, obrigado, professor Willian. Peço licença a todos, eu preciso ir para a faculdade, infelizmente, eu queria ficar até o fim, mas gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez. e peço licença a todos aí, desculpas por ter que me retirar. Está bem, nós vamos liberar porque trabalho o chama. Agora sim, nós vamos ouvir aqui o Wesley, Wesley Duarte. Gente, boa tarde, Wesley Duarte, do SOS Vargas das Flores, em Contagem, e eu gosto muito de participar das atividades ali da ASI, também a Associação da Serra dos Elefantes de Matheus Leme, onde eu morei um tempo e conheço bem aquela serra e a importância, a necessidade urgente de criar ali uma área de preservação ambiental permanente, fundamental. Mas eu queria falar sobre isso, não? Também não, não? Eu gostaria de fazer um destaque aqui, é uma denúncia que foi feita pelo doutor Fernando Figueiredo Goulart, eu acho que é conhecido, ele é doutor em ecologia, brigadista da Brigada Cipó. Ele faz uma denúncia que se trata de um decreto assinado pelo governador Romeu Zema, ele publicou um decreto 48.767 em janeiro, que faz alterações na gestão do programa de, desculpa, saiu aqui, o programa de prevenção e combate a incêndios florestais. FTP, Força-Tarefa Previo Incêndio, não é isso? Bom, ele, inclusive, eu já li esse decreto algumas vezes, ele exclui, a denúncia é o seguinte, que exclui da FTP os brigadistas, as brigadas de incêndio voluntário, exclui como participante ativo da coordenação de treinamentos de novos brigadistas, e, com isso, ele diminui, ele enfraquece as políticas públicas que, notadamente, notavelmente, favoreceram o combate, ajudaram muito no combate a incêndios florestais. Eu gostaria de ler aqui um trecho rapidinho, eu não sei quantos minutos eu tenho, quanto tempo, desculpa. Três minutos, mas pode fazer a fala. Nós conhecemos e atuamos nos territórios, uma brigada faz intercâmbio com a outra, temos uma rede de apoio e atuação incrível, e esse reconhecimento, inclusive, é científico. Porém, a medida do Zema inviabiliza esse processo e nos retira dos espaços de tomada de decisão sobre as gestões dos incêndios de grande escala. Isso aumenta o risco da sociedade, dos ecossistemas e da biodiversidade, critica o brigadista. Goulart ainda destaca que a alteração afasta os brigadistas do processo de construção das políticas públicas. Quem está na ponta, apontando, apagando o fogo, aliás, junto das comunidades, precisa participar da elaboração das políticas públicas. Nós brigamos diariamente contra os incêndios e também desenvolvemos atividades de educação ambiental, de manejo do fogo integrado, de muitas outras. Eu queria destacar aqui também, depois eu gostaria de ouvir a palavra, desculpe, eu até pedi para te buscar lá fora, a deputada, nossa querida deputada, Bela Gonçalves, a deputada federal, também, Célia Checriabá, e a Isa Lourença, nossa vereadora, ambas do PSOL, acionaram o Ministério Público. Elas denunciaram a desestruturação da FTP, promovida pelo governador, e solicitaram, inclusive, que investigasse a responsabilidade do governo diante do cenário crescente de queimadas. Nós respeitamos, é claro, e reconhecemos muito a corporação, o Corpo de Bombeiros Militar. O trabalho do Corpo de Bombeiros é inegável. E não precisava citar isso, eu sou filho de um... Meu pai faz parte do Corpo de Bombeiros Militar. Agora, nós nunca vimos esse ano... Inclusive, a matéria diz que houve um aumento de 107% dos incêndios florestais em agosto desse ano, comparado com o ano anterior. Eu queria até ver se alguém confirma essa informação. Então, é isso. O que os brigadistas aqui presentes pensam desse decreto? e se o Corpo de Bombeiros vem atuando na formação, de fato, de novos brigadistas? E o que pode ser feito, de fato, concreto, para a gente, ano que vem, não sofrer o que a gente sofreu esse ano? Obrigado. Obrigado, Wesley. Eu vou aqui dar a palavra para o João Carlos, porque o João já estava saindo, porque ele está com a carona para levar ele para a Carrancas. Então, como teve uma questão para ele, ele responde agora. A questão é sobre a formação, é isso? A pergunta para mim é sobre a formação? Veja bem. eu sou contra o decreto, eu acho que ele precisa ser revisto, essa questão. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o bombeiro tem feito a parte dele na questão da formação de curso, oferecendo curso, eu acho que não interfere a última alteração que eu tomei conhecimento da Portaria 54 até facilitou um pouco a vida das brigadas. Porque, até então, um curso de formação de brigadistas só era possível por um instrutor credenciado e feito por um centro de treinamento. A partir da alteração da Portaria 54, o bombeiro permite que o coordenador, por exemplo, uma das alterações que eu achei mais, que facilitou mais a vida das brigadas, o coordenador geral da brigada, hoje, o bombeiro dispensa que ele tenha curso de formação, dispensa o centro de treinamento e permite que o coordenador da brigada faça a sua capacitação desde que seja no âmbito da sua brigada. Então, esse ponto da alteração da portaria, eu acho que facilitou a nossa vida. Agora, concordo com você, esse decreto do governador, eu acho que o Estado está falho. O Estado está falho. O Estado precisa rever, como eu disse aqui logo no início, o Estado precisa investir nas brigadas, precisa investir no corpo de bombeiro, e esse decreto, eu não queria entrar muito nesse mérito, mas eu sou contra esse decreto. Eu sou contra esse decreto. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa para reverter essa situação. Eu gostaria de me desculpar, porque, infelizmente, eu tenho que sair. Agradecer mais uma vez a iniciativa do deputado, o convite, a iniciativa e o carinho que ele tem por carrancas e agradecer a todos os presentes aqui. Não, é um prazer o que eu puder, mas é como eu te disse, eu sou contra o decreto, mas eu acho que a gente tem que continuar lutando. Obrigado, gente. Obrigado, Jô Carlos. Agora nós vamos ouvir o Celso, do Sindicato das Bancas de Jornais, e depois a Adriene, que é Educadora Ambiental. Boa tarde a todos e a todas. Parabenizo o Cristiano Silveira, mais uma vez, para uma audiência pública de interesse tanto para os municípios quanto para todos nós mineiros. O que as bancas de jornais têm a ver com isso? Ok? Somos, só na região metropolitana, mais de mil pontos de nanoinformação que interagem com a comunidade todos os dias, de seis da manhã às vinte horas. Então, somos pontos que poderiam levar informações aos munícipes, aos transeúdos. Eu estou falando só em região metropolitana, mas quando a gente vê o Estado de Minas Gerais e o nosso sindicato, o Sindicato das Bancas de Jornais do Estado de Minas Gerais, Simvejor. Agora, como morador de uma cidade do Vetor Norte, uma cidade pequena, São José da Lapa, próxima à interface da montanha com o cerrado, cerrado de Cipota logo ali, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Confins, as Grutas. E aí eu vou falar como conhecedor profundo da região, são 43 anos lá e também sou metalúrgica e ceramista. Fui para lá por causa das indústrias cimenteiras que existem lá. Então, tem a habilidade de trabalhar com o triângulo do fogo. Todo mundo sabe que é um triângulo. Eu não entendo as políticas municipais que não levem em consideração o conhecimento dos trabalhadores daquelas indústrias, eu sou brigadista, desde os 23 anos. Quando eu saí da empresa com formação, assim como eu, N colegas da região, são brigadistas, sabem combater, teve treinamento não só de combate, mas também de primeiros socorros, de salvar vidas, porque a gente trabalhava com fogo, iminente ali, na testa do fogo. E aí você vai a uma câmara municipal e você é desdenhado. Você vai tentar falar com o prefeito e ele não te ouve. Ele ouve quantos votos a família de fulano tem. Quantas famílias de... Bom, a família de Beltrano tem 300 votos. Ele não quer saber da tecnologia. Então, me assusta isso. Parabenizo muito aos brigadistas voluntários que eu vi aqui hoje, que não recebem nada. ajuda de quem não tem dinheiro. E quando eu ouvi o moço do judiciário falar ali que veio 43 milhões ano passado. Veio mais 43 milhões esse ano. E esse dinheiro fica aí empacado e a dona ali precisando que a dona coisinha lá da lavanderia lava a roupa para ela. O que está acontecendo com o nosso povo? Eu não entendo. E mais me admira ainda a fala da jovem. parabéns. Parabéns. Queria que as minhas filhas antes dos 30 anos tivessem essa visão que você teve, mas são pouquíssimos. Quantos por cento? Dois por cento? E nem se conversam. É diferente da minha geração que ia para o debate, que ia discutir com as polícias os nossos momentos, as nossas dificuldades periféricas. Hoje você tem um bando de zumbi. foi isso aqui. Infelizmente, então, parabenizo muito, Cristiano, o seu trabalho de envolver aqui pessoas da sociedade civil e os brigadistas voluntários. Eu conheço Santana do Riacho, prefeito Fernando lá, até disputou eleição, prefeito que não teve adversário, foi sozinho, investiu um voto e ele tinha ganhado. E o trabalho da brigadista que não está aqui mais, professora, Cláudia, me parece, abeniza o trabalho dela, é uma região carente de trabalho com relação ao fogo e mais ainda, me espanta, aí foi a palavra do comandante, a questão dos incêndios urbanos. Durante o dia, as senhoras estão lá, tossindo, tossindo, reclamando, botando a roupa para estender, aí de tarde limpou o lote e vai lá e põe fogo. E aí, e cadê o município? Cadê a lei que está lá na Câmara Municipal votada e o fiscal não tem coragem de ir lá e multar a família porque senão vai perder os votos? Então, é isso, nós temos que discutir mais esses assuntos. Obrigado, Celso. As bancas de jornais e revistas estão à disposição da corporação, das brigadistas, das associações não governamentais para divulgar o trabalho em nome do sindicato que eu estou falando. Obrigado. Celso, do sindicato das bancas. Agora, Adriane Rodrigues, educadora ambiental e depois a Cleide Nilza, da associação Amigos da Serra do Elefante. Boa tarde a todos. Eu sou Adriane Rodrigues, sou técnica em meio ambiente e atuo como educadora ambiental. desenvolvo projeto voluntário em escolas públicas de Belo Horizonte e do interior também. Sou conselheira de meio ambiente no município de Baldin e aqui em Belo Horizonte eu integro também o coletivo de Prantio, a associação Bora Prantar. E educação ambiental é a atualidade, nós temos que estar nos atualizando o tempo inteiro e frequento muito essa casa e participo das audiências sempre relacionadas ao tema da educação ambiental e ao meio ambiente como num todo. É minha tristeza aqui hoje de ver que é uma audiência importante, um assunto extremamente urgente e comissão de meio ambiente convidada, não tem ninguém, o deputado sozinho, é lamentável, parece que ninguém nessa casa, com exceção, estão preocupados. A representação da SEMAD não nos surpreende muito, a gente já espera, são apresentações técnicas e frias e a gente não vê o que é feito. Até estava comentando com o colega que, enquanto a gente está aqui debatendo isso, o Breno Lasmar, convidado dessa audiência, ele está lá na COP16. Virou moda, comitivas do governo irem passear lá fora, mostrando projetos que a gente aqui na realidade, a gente como mineiro, a gente não vê nada. Vou citar um exemplo prático e da área que eu atuo. Portanto, tenho propriedade para falar. Em termos de educação ambiental, o governo de Minas lançou os jovens mineiros sustentáveis. E aí desdobrou-se também no bosque do amanhã. Aí saiu por aí plantando muda o estado inteiro. Pranto também escolas, inclusive mudas de árvores com meus alunos. Para além do prantio, é necessário ter manutenção, ter cuidado. Estava indo para Baldim, minha terra natal, e em Lagoa Santa tem um bosque do amanhã. Plantaram lá cerca de 70 mudas. Eu vou até postar. Tirei foto, fiz vídeo. É revoltante. As mudas morreram, a maioria sobrou duas. Levaram lá adolescentes. Educação ambiental, ela tem que começar desde os primeiros anos de vida. Adolescente, hoje em dia, ele só quer saber de videozinho do TikTok e outras coisas. Mesmo em ambiente. Eu falo isso porque eu atuo em escola e eu sei como é para conversar com eles. Aí levaram para plantar e depois não levaram para cuidar. As mudas morreram todas. Mudas de árvores têm espécies que levam até cerca de cinco anos para a gente poder levar a campo. Elas têm que estar com dois metros e meio, no caso de BH. Então, muda de árvore não é brincadeira, não é brinquedo prático que você joga lá e não volta depois. Então, isso não é educação ambiental. E outra coisa, os setores do governo não conversam. Educação tinha que estar aqui. Inclusive, já pedi aqui essa casa, a Comissão de Educação, que traga educação ambiental, que vá debater isso, porque a gente não tem tempo. A gente está aqui de conversinha e a vida está seguindo lá fora. Incêndio, educação ambiental, gente, é levar para as escolas. A sociedade, o mundo, só se transforma através da educação. E onde é que tem educação? Onde é que começa? Na escola. Então, já passou da hora. E o pessoal tem falado muito, professores, vão formar os professores. Professores estão dando aula em três turnos, vai falar com eles sobre educação ambiental para ver. Capacitar agentes de educação ambiental para bater de porta em porta, para conversar com as pessoas, para desenvolver os projetos nas escolas, em horários extracurriculares, enfim, em horários alternativos. Levar a educação ambiental a sério, não leva. Tanto o governo, a Semar de Representantes está aqui, mas, assim, eles estão fazendo as coisas para a ingresa ver, para apostar, mas, na prática, não funciona. e já passou da hora. E essas viagens ao exterior, elas trazem recursos, trazem parcerias, empresas internacionais investindo e tudo. E esse dinheiro está indo para onde? Porque a gente não está vendo nada na prática. Então, há que se levar isso a sério. E o governo não faz milagres se a sociedade não colaborar. É um conjunto. Agora, realmente, o jovem mineiro sustentável, e o bosque do amanhã está fazendo vergonha. Muito obrigada. Obrigado, professora. Agora é a Cleide, em seguida, o Daniel Rocha, servidor público municipal. Boa tarde. Eu posso tirar? É porque eu sou muito grande. Boa tarde. Então, meu nome é Cleide, eu sou de Matheus Leme, sou da Associação Amigos da Serra do Elefante, sou educadora também, e fico muito feliz de ter sido convidada para essa audiência. Nós estamos numa luta lá já há alguns anos em defesa de meio ambiente. E quando a gente vê esses espaços aqui onde a gente tem direito à fala, pelo menos, a gente não sabe se o que a gente pede, se o que a gente fala aqui vai virar algo prático, mas, enfim, quando a gente tem espaço para a fala, isso já é muito importante. Foi muito interessante ouvir a fala da minha colega aqui anterior a mim, porque eu também sou educadora e estou gestora do programa Jovens Mineiros Sustentáveis. Não vou me estender nessa fala, mas eu concordo plenamente com o que ela disse, embora eu seja gestora lá no município do programa Jovens Mineiros Sustentáveis, eu também concordo com ela plenamente. Mas, enfim, vamos lá ao que me traz realmente a este microfone. A situação de Matheus Leme atualmente, ela é uma situação assim, é um grande desafio para nós. Eu estou há quase 20 anos, faz agora 20 anos que eu estou à frente dessa luta lá, estou dentro dessa luta lá com os meus colegas, dentro da associação, e a gente já, desde o início, que os nossos desafios são o mesmo com relação à questão ambiental lá. A especulação imobiliária, o desmatamento, a mineração, os loteamentos irregulares, que eu acho que não é muito diferente do que qualquer um venha falar aqui. Eu já vim algumas vezes, Cristiano, já conversei com o Cristiano a respeito da nossa unidade de conservação lá, quando o comandante fala aqui do número de unidades de conservação no estado de Minas Gerais, eu me sinto supermal, porque nós temos uma unidade de conservação lá aqui, mesmo municipal, ela foi criada por força de um decreto, que, embora frágil, mas ele existe de direito, não existe de fato, mas existe de direito. E aí, quando a gente tem uma situação de fogo, eu também sou brigadista da B1, tenho a honra de dizer isso, Daniel. Daniel foi meu formador, Ana Karina, nossos colegas aqui, isso me traz muita honra, muito brilho falar disso. E aí, nós temos essa unidade de conservação lá, mas quando a gente precisa, por exemplo, por uma questão de fogo, e a gente liga numa corporação, e a gente fala assim, o fogo, ele está colocando em risco a unidade de conservação. Quando a gente fala o nome da unidade de conservação, ela sequer existe, porque, por má vontade política, ela sequer foi cadastrada na diretoria de áreas protegidas. Então, o bombeiro, ele não tem como localizar essa unidade de conservação, porque ela não existe nos nossos mapas, ela não existe nas nossas estatísticas. Então, a gente precisa caminhar nesse debate lá no nosso município, no sentido de que essa unidade seja realmente efetivada. Tivemos uma pequena vitória agora, recentemente, na Câmara, que foi aprovada uma PL, mas ainda pode haver o veto. Aqui, nesta casa, também, a gente já pediu ajuda para que seja transformada em unidade de conservação estadual. E, posteriormente, vamos conversar sobre isso. O Cristiano já deixou as portas abertas para a gente trabalhar nesse sentido e falar nesse sentido. Então, esse é o recado de Matheus Leme. é um grande desafio. Mas eu queria fazer um viés aqui, baseado em todas as falas que eu escutei aqui. Eu queria fazer um viés mais para o lado filosófico, vamos dizer. Quando a gente fala de meio ambiente, e nós estamos todos agora aterrorizados, e eu acho isso muito bom, entre aspas, porque o ser humano aprende ou pelo bem ou pelo mal. E pelo bem, a gente já viu o que não vai dar certo. Então, tanta fumaça que a gente foi obrigado a comer agora recentemente, fez com que pessoas que a gente imaginava que nunca iam pensar em meio ambiente, trouxessem alguma fala importante, ajudassem em algum grupo. Enfim, o que eu quero dizer? E aí, para ilustrar isso tudo, eu vou trazer uma frase de André Trigueiro, que é um ser humano maravilhoso, além de ser um profissional maravilhoso, mas um ser humano maravilhoso, e sempre norteou a minha carreira profissional na área de meio ambiente. Eu li um livro, uma citação dele, uma vez, que falava o seguinte, como falar de meio ambiente para o ser humano que ainda mata o seu irmão. Então, nós precisamos de uma mudança de postura urgente, mas ela é muito mais profunda. E aí que vem, eu falo isso para a minha colega aqui, eu sou educadora, por que o professor não suporta, e, gente, eu sou professora, o professor, de fato, ele não suporta quando você fala para ele em educação ambiental. Ele fala assim, não é mais isso, pelo amor de Deus, não precisa falar isso, não. Isso é fato, gente. num grupo de 190 fala isso. Por quê? Porque nós, seres humanos, ainda não fomos, ainda não fomos despertados para a questão ambiental. A gente ainda vê a questão ambiental como algo que está lá distante. A gente ainda vê o planeta como algo que a gente se apropria dele para tirar dele os recursos que a gente precisa, mas a gente ainda não se sente parte desse meio ambiente. e como parte desse meio ambiente que temos a consciência, que temos a questão do valor, da moral, ainda que pequena, mas temos a capacidade de pensar, está em nossas mãos o dever de mudar essa postura. Pensando nisso, a gente vai trilhando na questão da defesa ambiental, e está aqui o Daniel, já aprendi demais com o Daniel na questão de meio ambiente, na questão de lidar com uma equipe, de ser uma brigadista. A gente vai aprendendo e a gente vai mudando também a nossa forma de fazer a defesa de meio ambiente. Eu já fui muito mais aguerrida, muito mais da batalha, muito mais de bater na mesa, de xingar, de brigar. Hoje, eu acredito nessa mudança. E por isso, por exemplo, trago aqui como um exemplo de que nem tudo está perdido, de que a gente sabe o caminho e a gente precisa só despertar. No mês passado, eu realizei dez oficinas no município de Itatiaio Sul com educadores para professores onde a gente promovia esse despertar. Nenhum momento eu falei para eles de conceito. O que é meio ambiente? O que é resíduo sólido? O que é fogo? Nada disso. Porque isso, gente, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que precisa separar lixo. Todo mundo sabe que não pode jogar lixo no chão. Todo mundo sabe que não pode poluir água. Sinceramente, todo mundo sabe disso. Mas por que a gente não pratica? Porque a gente ainda se sente superior a tudo e dono de tudo. Então, essas oficinas consistiram em despertar esse professor para que ele desperte o seu aluno. Inclusive, chamava meio ambiente, consciência e espiritualidade. Porque é nesse caminho que eu estou acreditando agora. É muito fácil eu vir aqui, já fiz isso muitas vezes e faço se for necessário para debater mineração, falar de mineração. Mas só existe mineração porque existe uma demanda que é formada por nós, por nossos falsos valores de ter e não de ser. Então, o professor que despertar para o ser antes do ter e ele conseguir passar isso para o aluno dele. E é muito fácil fazer isso porque o aluno está em processo de formação de um monte de coisa, inclusive de personalidade. o professor que se apropriar disso, ele vai conseguir fazer a diferença. E aí, estando gestora de um programa do Estado, do governo de Estado, em que eu tenho inúmeras críticas e observações a fazer, mas eu trago esse meu componente que é meu pessoal. Eu tenho hoje três escolas, eu desenvolvo o programa em três escolas, seis turmas, 120 alunos, quatro professoras e três pedagogas sobre a minha condução, sobre a minha gestão. E aí, o que eu faço? É isso. Eu digo para eles que o programa é ruim, porque vem um monte de coisa para você fazer e querem que você faça, 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 porque querem apenas dados, mas eu falo para os professores e falo isso hoje para uma professora. Faça diferente. é só isso que eu queria trazer. Enquanto a nossa demanda de Matheus Leme, que não é diferente da de ninguém, eu espero que ninguém solte a mão de ninguém, que a gente consiga construir nessa corrente, Contagem, Betim, todo mundo junto, para a gente poder enxergar alguma coisa. Obrigada. Muito obrigado, Cleide. Agora nós vamos ouvir o Daniel, Daniel Rocha, e na sequência o Antônio Cândido do Palmar BH. Boa tarde a todos. Quero inicialmente parabenizar o deputado pela iniciativa. Essas iniciativas são muito importantes, deputados, para a gente realmente debater e construir, fazer uma construção coletiva, conjunta, parabenizar as falas, foram muito importantes da mesa. Cumprimentar a todos presentes aqui. Sou Daniel Rocha, servidor público municipal, deputado. Trabalho na Fundação de Partes Municipais Zobotan, junto com a Ana Karina, e atuo desde 2009 com o fogo, a gestão do fogo. Então, hoje no município, a gente tem tentado construir conjuntamente com as diversas secretarias, esse olhar do fogo, da gestão do fogo, tanto a prevenção quanto o combate. e a gente tem, fazendo menção à fala da Ana Karina, que me citou, a gente tem tentado construir entre as secretarias esse entendimento interno na prefeitura do que é o elemento fogo no ambiente, para a gente, vou dizer assim, parar de assustar quando se fala em fogo. O fogo, ele pode ser bom, ele pode ser ruim, é como a gente utiliza esse fogo que vai ditar esse processo. Então, eu convido a população, a sociedade, para ter o conhecimento sobre o fogo, as possibilidades de fogo. Hoje a gente fala de manejo integrado do fogo como uma abordagem de gestão que visa toda essa cadeia que envolve a prevenção e o combate e os atores envolvidos. não é só o governo, não é só a sociedade civil, não é só as empresas, o lado privado. A gente precisa integrar esses atores para debater, para conversar. Em âmbito municipal, eu tenho trazido para os técnicos, inicialmente, essa visão do fogo. Para a gente, primeiro, não desesperar ao ouvir a palavra fogo e entender como ele está sendo aplicado no ambiente. Em um segundo plano, e é por isso que eu ressalto a importância desse debate em termos de secretarias, para que a gente possa integrar as forças e passar isso para os munícipes, passar isso para a sociedade. Hoje, se eu falar, se a gente falar, vamos colocar fogo nas nossas unidades de conservação, as pessoas vão nos apedrejar. Porque é assustador. Como assim? Mas isso já é feito, tanto na esfera federal quanto estadual aqui de Minas Gerais, com muita propriedade, muito conhecimento, com a parte científica, com a parte técnica integrada, com os conhecimentos tradicionais integrados, dialogando, conversando, para a gente entender como a gente pode usar o fogo como uma ferramenta a mais. A gente não vai deixar de combater, a gente não vai deixar de fazer a prevenção, mas a gente vai ter a possibilidade de utilizar mais uma ferramenta como uma alternativa de gestão das nossas áreas. E aí, isso a gente precisa trazer para o âmbito municipal essa discussão. O município precisa fazer o seu dever de casa, o seu para-casa. e a gente não pode ficar transferindo para o Estado ou para outro, qualquer, essa nossa responsabilidade. A gente precisa fazer também, unindo, dialogando, para quê? Para que o meu esforço não seja contrário ao esforço do meu parceiro. Que a gente faça um esforço numa caminhada construtiva, crescente, adaptando as melhorias, as necessidades. Então, por isso, eu agradeço essa proposta desse diálogo aqui e faço essa provocação para a gente continuar dialogando em âmbito municipal essas várias possibilidades. Hoje, não significa que eu defendo, eu defendo o uso do fogo no município, assim como no Estado e tal, nas áreas estaduais, mas não significa que a minha defesa é o que vai acontecer, prevalecer. A discussão precisa acontecer com a saúde, com a educação, com o povo, com o meio ambiente, para a gente ver se é viável isso acontecer, tanto no município, em outras áreas também. Então, esse debate é muito importante, a Fundação de Parques Municipais tem a gestão das áreas municipais protegidas aqui em Belo Horizonte e a gente tem buscado fazer esse dever de casa, de implementar essa gestão do fogo no município para que nossas áreas possam ser protegidas. A gente tem vários gargalos, como qualquer um, e a gente precisa dessas parcerias. Está aí a Brigada1, que é uma parceira, oficialmente falando, que nos traz, a gente tem limitação, eles têm limitação, como que a gente pode unir esforços para que a minha força, a minha potencialidade possa suprir a limitação deles e a potencialidade deles possa suprir as nossas limitações. Então, essas parcerias são fundamentais em todos os âmbitos para a gente construir uma caminhada mais promissora, porque a gente está perdendo, em termos de incêndio, a gente está perdendo essa batalha. Então, a gente precisa unir os esforços para proteger nossas áreas, nossos bens maiores, para a gente respeitar a Constituição 225, deixar esse legado para as nossas gerações futuras. Então, parabenizo mais uma vez, agradeço pelo espaço, pela oportunidade, e me coloco enquanto servidor técnico da Fundação para o diálogo, para levar conhecimento e receber conhecimento também para a gente fazer essas parcerias funcionarem em todas as esferas. Obrigado. Muito obrigado. Agora a gente ouve o Antônio Cândido e, na sequência, o Patrick Cesario. Gente, boa tarde, noite já, deve estar quase de noite. Eu queria parabenizar a Brigada 1. Estava conversando com a Ana Karina outro dia sobre as dificuldades que eles passam com relação ao combate aos incêndios. Nosso Estado virou um verdadeiro inferno nesses tempos aí. Fogo para todo lado. Aquela nuvem de fumaça que estava aí parecia uma neblina de fumaça. Eu tive uma alergia por causa dessa fumaça que estava aí para todo lado. Queria parabenizar o Corpo de Bombeiros também. Vocês são os heróis, vocês são nossos heróis. Infelizmente, perdemos três heróis e o governo do Estado deveria investir mais para vocês terem mais conforto para poder trabalhar. A Secretaria de Meio Ambiente ali, você apresentou ali uma... Você fez a apresentação e ele estava aqui, em 2023, estava com nível amarelo. Nível amarelo é um só acima do verde. Eu quero ver qual vai ser o nível desse ano. Espero para podermos ver isso aí, porque esse ano vai ser... A coisa vai ser braba. Tivemos chuva de poluição aí, gente. Tivemos rio preto por causa da foligem. Vários peixes morrendo, que estamos vendo em reportagens também. E eu acho que uma punição boa, o rapaz ali que é do judiciário, ele falou assim das leis. Eu acho que uma lei boa de punição seria a pessoa que coloca fogo, dar um treinamento para ela, ficar dez anos trabalhando na brigada de incêndio. A pessoa aí que joga lixo dentro de um curso d'água, a pessoa ficar dez anos recolhendo o lixo dentro do curso d'água, quem destrói a natureza merece esse tipo de punição. Essa punição é muito didática para as pessoas aprenderem. A Adriana aqui falou sobre a educação ambiental fundamental. Eu peço ao deputado Cristiano que tente criar um projeto de lei para ter uma disciplina de educação ambiental nas escolas, incluir isso na grade curricular, ver se é possível. Por quê? Acho que é muito bacana, eu sempre faço isso, vou nas escolas, saio para a rua com os alunos para recolher lixo, a gente faz o plantio de árvores, fala sobre as árvores, sobre o cuidado, sobre a manutenção, isso é muito importante desde pequeno. Eu tenho uma menina de oito anos, desde dois anos e meio ela já aprendeu a envolver com a natureza. Ela já fica, peda a vida, se tiver uma pessoa jogar um papel de bala no chão, na rua, ela já me ajuda a plantar árvores, ajuda a recolher o lixo, então, assim, isso tem que ser desde criança, desde quando começou a andar, já tenho que ensinar isso para as crianças. Mais uma vez, eu quero bater nos recursos. Ana, vocês são heróis, vocês merecem recursos, deveria todos os parques de Belo Horizonte, por exemplo, todos os parques estaduais, tem uma brigada lá no período de seca, só que agora o período de seca aumentou, virou oito meses, antes era quatro. para poder, vocês terem uma manutenção melhor, equipamentos, que a gente estava acompanhando, o que vocês estavam passando pelo Instagram, o corpo de bombeiros também, então, a gente quer que crie recursos, e é um absurdo o governo federal mandar recursos, o recurso ficar parado aí, não está sendo utilizado para o corpo de bombeiro, para liberar para as brigadas, então, a gente espera que o governo estadual não seja um negacionista climático, como a gente está vendo, com relação à Serra do Curral, com relação às queimadas, o decreto que o Wesley citou ali, que eu até achei um absurdo, ter um decreto para enfraquecer o combate, as queimadas, o combate para dar treinamento para brigadistas, então, isso não pode acontecer, gente, então, minha contribuição fica essa, agradeço aqui, e desejo um bom final de tarde, início de noite para todos, obrigado. Obrigado, Antônio Cândido. A gente ouve o Patrick e, na sequência, Leilani. Boa tarde. E o nosso último inscrito, Vilmar. Então, é o Patrick, Leilani, e a gente encerra no Vilmar, volta para a mesa, para as considerações finais, e a gente faz o encaminhamento. Boa tarde, deputado, cumprimentar a mesa na sua pessoa, na pessoa da Tainara. antes de qualquer coisa me apresentar, para quem não me conhece, eu me chamo Patrick, trabalho na assessoria do deputado federal Reginaldo Lopes. Reginaldo é o autor do PL 1125, de 2022, que cria o Parque Nacional da Serra do Curral, aqui no Estado de Minas Gerais. Então, projeto de lei muito importante, que está na Câmara dos Deputados. Também estou na presidência do Conselho Municipal da Juventude de Belo Horizonte, represento a sociedade civil, em especial a regional Nordeste, aqui da cidade. Comecei minha atuação, digamos, como defensor ambiental anos atrás, Cristiano participou, quando a gente teve o projeto de lei de iniciativa popular Mar de Lama Nunca Mais. Isso foi em 2016, logo após o rompimento da barragem do fundão. Nós coletamos mais de 60 mil assinaturas em 2016. E aí, por meio desse projeto de lei de iniciativa popular, a gente conseguiu estabelecer a política estadual de segurança de barragens aqui em Minas Gerais. Atualmente, eu estou participando de uma outra coleta de assinaturas, Cristiano, para um projeto de lei de iniciativa popular, que se chama Amazônia de Pé. Então, nós estamos aqui falando de meio ambiente, não poderíamos também deixar de falar da nossa querida Amazônia. O projeto de lei de Amazônia de Pé, o projeto de lei de iniciativa popular, conta com mais de 20 mil ativistas, mais de 300 organizações e coletivos de norte a sul do país, que representam juventudes, cientistas, povos indígenas, quilombolas, movimentos campesinos, periferias, espaços culturais, e uma multidão de brasileiras e brasileiros, movidos pela preservação da floresta, seus povos e pelo futuro do planeta. Mas vou sair lá da Amazônia para trazer a questão aqui para Belo Horizonte e aí dialogando com a nossa querida que está ali no fundo escondidinha, Luísa Dulce, eleita vereadora aqui em Belo Horizonte, porque é o seguinte, aqui em Belo Horizonte nós temos, Antônio, um plano local de ação climática, o PLAC, foi construído, é um plano local de ação climática bem feito, porém que foi vetado pela Câmara dos Vereadores, Cristiano. na pessoa ali do Gabriel Azevedo, nós tivemos o nosso plano local de ação climática vetado na Câmara Municipal de Vereadores e aí chamei a atenção da Luísa, que Luísa vai exercer mandato a partir do ano que vem, e a gente precisa, em nível municipal, Luísa, e aos demais, a gente precisa construir planos locais de ação climática e, para além de construir bons planos locais de ação climática, a gente precisa aprová-los, a gente precisa de vereadores e vereadoras que tenham um comprometimento com a pauta, para que a gente possa, depois de aprovado, inclusive, colocar em prática. Para quem não sabe o que é o plano local de ação climática, é um documento que traz estudos técnicos e determina ações a serem tomadas para enfrentar o aquecimento global. O objetivo é mapear políticas, planos e projetos voltados à ação climática e definir metas ambiciosas para o município, além de adaptar o território aos efeitos adversos à mudança do clima, sempre com a participação da comunidade. Eu não vou entrar no detalhe do PLAC, mas é dizer da importância dele pedir que cada um, cada uma, possa procurar saber um pouco mais a respeito, porque cada município deveria ter o seu. Belo Horizonte, a gente ainda patina nesse sentido. E aí, para fechar, Cris, é dizer o seguinte, ano que vem é ano de PPAG em todos os municípios do Estado. Independente do prefeito que ganhou, o prefeito que perdeu, a gente tem PPAG ano que vem. E aí é enfatizar a importância de a gente pensar não só recursos dentro do PPAG para os brigadistas, para o combate às queimadas, etc., mas também para políticas que sejam permanentes. Não pensar só no caso quando o fogo já está lastrado, quando já está pegando fogo, que a fumaça já está fedendo no nariz, mas pensar na preservação das nossas nascentes, em outras políticas como a questão da educação ambiental. Enfim, então é chamar atenção mesmo para o PPAG do ano que vem, porque, se hoje, muitas prefeituras não têm recurso destinado para essa área, por meio do PPAG, no ano que vem, a gente pode conquistar recursos para que a questão da mudança do clima, a questão ambiental, das queimadas, enfim, que possam ter o devido cuidado, a devida atenção e recurso financeiro suficiente para lidar com a situação. Então, é essa a contribuição que eu queria trazer. Obrigado, pessoal, boa noite, fiquem com Deus, bom restinho de semana para a gente. Obrigado, Patrick. Agora a Leilani, depois o Vilmar. Boa tarde a todos, eu cumprimento a mesa na presença aqui do nosso deputado Cristiano, parabenizando por mais uma vez essa iniciativa grandiosa sobre a questão ambiental. Eu sou Leilani Xuxa, eu sou presidente do projeto Amigo de Bicho e eu queria colocar para vocês, porque aqui muito se falou na queimada e ainda não se falou na questão do animal que morre queimado. Não é verdade? Então, é uma coisa que hoje a gente precisa pensar em três ângulos principais. A saúde, a vida, eu luto pela vida. E isso, para mim, hoje eu vejo assim, humano, não humano e ambiental. Se essas três coisas, se esses três pontos não estiverem bem alinhados, juntos e um pelo outro, então, a gente não vai ir muito longe. Não é? Então, isso é uma coisa que eu queria pedir para o Cristiano para a gente também incluir a questão animal aí junto ao senhor. Eu cheguei atrasada, desculpa, não vi o nome do senhor bombeiro. O Helder. É o Helder. Então, eu queria pedir para o senhor, para vocês aí, mais fogo, vivo fogo, Minas contra o fogo. Então, pedir para vocês também, vamos somar a causa animal, porque a gente está perdendo vidas. E a vida, para mim, ela não, a vida humana é tão importante quanto a vida animal. e o nosso ecossistema, ele depende de tudo isso para que caminhe bem. Não é, Luísa? Eu, gente, o Cris sempre me deixa por último. Acho que é porque eu já conheço ele há quase meio século. Eu sei que você consegue fazer uma síntese e um bom fechamento. Está vendo? Obrigada, Cris. Ele sempre me deixa por último. E eu até escrevi aqui, sabe? Então, vou fazer esse fechamento. Vou te lembrar. Eu escrevi aqui a importância, três pontos bem importantes. A campanha contra os incêndios nos quintais, porque eu morro de raiva. Eu lavo a minha roupa, coloco para secar e, daí a pouco, a minha vizinha já recolheu as folhas e bota fogo no quintal. E ainda suja a minha roupa. Eu vou ter que lavar outra vez. Isso, eu acho que a colega falou bem, a gente precisa de uma conscientização e o melhor lugar de se conscientizar é a escola. A escola, enquanto ainda é criança, enquanto está na fase de aprendizado. Eu sou Leilane Xuxa, gente, trabalhei com a Xuxa Meneghel, naquela época dela, do show da Xuxa. então, convivi muito com a Xuxinha e eu percebi isso, o poder que a criança tem. A criança tem um poder que vocês não imaginam. Só depois que a gente é pai, mãe, vó, a gente começa a perceber esse poder. Porque eu tenho certeza que o Cris, hoje, ele se move mais pelo Bernardo do que por tudo. Não é verdade, Cris? Ele te move muito mais, ele faz você caminhar. Então, gente, as campanhas nas escolas, as conscientizações, vocês, bombeiros, um bombeiro na escola, gente, eu tenho certeza que ia fazer um enorme sucesso. Sabe? Humanos, não humanos e o ambiental e os animais mortos nos incêndios. Que esse número eu não quis nem pegar, sabe? Não quis pegar. Agora, um outro ponto importante que eu peguei com a Vanessa Negrini lá em Brasília, que é a diretora nacional, quem eu devo muito e também quero agradecer, lembrar aqui da Janja, que se não fosse a Janja, a gente não teria a abertura que a gente tem hoje e o que a gente já caminhou na causa animal. A Janja é a madrinha dessa causa, não é? Então, hoje, de acordo com o Instituto Pet Brasil, a gente tem 29 milhões de cães e 27 milhões de gatos. Então, a importância também da castração. Por quê? Esses animais, a gente não pensa, mas eles respiram e emitem gases. Um cachorro emite, de porte médio, ele emite 18 toneladas de gases durante oito anos de vida. Um cão. A gente tem 59 milhões. Então, a castração é um ponto, também, Cris, também, pessoal, do ambiente. Importantíssimo, a gente precisa ter o controle populacional ético dos cães e gatos. Tá bom? Então, lembrar aqui a Vanessa Negrini, nosso recado, Vanessa, está dado, Janja, está dado o nosso recado. Obrigado, Cris, obrigado pelo espaço. A gente, vamos dar mais voz para as crianças, tá bom? Obrigada. Obrigado, Leilane. Agora, Vilmar Oliveira. Vai encerrar. Boa tarde a todos e todas. Parabenizar o... Sou Vilmar Oliveira, sou na assessoria do deputado Cristiano, com muita honra. Sou do Vale de Quichonha, sou poeta e escritor também, com algumas perspectivas de livro pela frente. Queria parabenizar pela audiência. Eu acho que trazer esse debate para a Assembleia, trazer esse debate para os deputados que têm o poder de cobrar do Estado. Eu acho que é fantástico. Eu não tinha visto essa... A Assembleia discutia esse tema da questão das queimadas. Eu acho que é fundamental. Depois dizer que da fala do Estado, eu esperava um pouco mais, assim como vocês. Eu esperava que o Estado viesse aqui com proposições de dizer, olha, nós estamos aqui com tantas brigadas, estamos apoiando tantas brigadas, estamos destinando recursos para não sei quem. a impressão que eu tenho aqui, que eu saio com a fala do Estado, é que o governo Zema não está preocupado com esse tema, não tem uma preocupação com isso. A impressão que eu tenho é que os órgãos, o Corpo de Bombeiro e os demais fazem muito mais do que a Secretaria, que não há uma coordenação enquanto política pública de combate ao incêndio, enquanto política pública de meio ambiente. Desculpe, Renato, é a impressão que eu saio. Talvez seja só uma impressão, é por isso que é bom a gente dizer, até para que essa coisa fique um pouco mais clara. E é lamentável isso, porque a gente percebe que quando há uma queimada, principalmente no vento norte, influencia toda a população que mora em Belo Horizonte, exatamente por causa das correntes de vento que trazem essa poluição para cá. E isso faz com que a gente sofra muito mais. Então, quando a gente percebe que tem uma política pública que não tem coordenação, e a impressão que tem é que não há uma coordenação por parte do governo de Zema, basta dizer que em pleno período que nós vivemos de incêndios, você não viu uma articulação do governo, não viu uma fala do governo público para dizer, olha, preciso combater, se for fazer o fogo, que seja controlado. Quer dizer, é lamentável uma situação dessa. uma das questões também é exatamente se tem um programa importante como esse Minas contra o Fogo, que você tem 24 municípios. Quer dizer, um estado com 800 e tantos municípios mostra claramente para mim a falta de interesse do governo em incentivar mais esse segmento, em debater com mais perspectiva essa questão do incêndio. O governo tem contato tem 850 municípios. Se o governo quiser ligar para cada prefeito e incentivar que um programa importante como esse tenha inscrição, com certeza isso vai acontecer. Eu não tenho a menor dúvida. Cristiano, eu trago um recado do pessoal do Pedro Leopoldo, eles pedem para que verifique a possibilidade de instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros lá na cidade. Sabe, comandante, eles entendem que aquela cidade lá, e está aí a comissão podia fazer esse requerimento, eles entendem que a cidade ali é um polo que pode ajudar muito o combate ao incêndio na região do Vetor Norte, como eu disse anteriormente, quando há incêndio lá, e teve muito incêndio naquela região do Vetor Norte, Serra do Curral, Santa Luzia, Pedro Leopoldo, São José da Lapa, teve muito incêndio, mas muito incêndio mesmo, e afeta demais a qualidade do nosso ar aqui em Belo Horizonte. E, para encerrar, deputado, eu queria... A Renata colocou ali os dados de perspectiva de combate à questão da poluição, da emissão de gases, e aí há uma pessoa... Nós tivemos aqui algumas pessoas de São José da Lapa, e eles pediram para que a gente colocasse aqui na comissão exatamente assim, se a perspectiva é combater até 2030, como é que isso vai se dar? Vai intensificar a fiscalização com as empresas? Vai haver uma intensificação? Por exemplo, a gente tinha muito aquelas... A polícia fazia muitas fiscalizações para carros que emitiam, que não tinham controle, coisa que a gente não vê hoje a emissão de gás nas cidades. E São José da Lapa, principalmente, sofre muito com a poluição, com a poluição local, por causa das pedreiras, sofre muito, mas muito, gente. É tanto que eles... A população alega que há um índice muito maior de câncer na cidade em função daquela poluição que as pedreiras promovem no local. Então, a minha pergunta para a secretária é para essa emissão de gases. Haverá mais fiscalização com relação às empresas? Essa é a pergunta. Muito obrigado. Muito bem. Encerramos, então, as intervenções dos nossos amigos do público presente. agora eu volto para a mesa. E aí, durante a fala da mesa, podem ser feitas as respostas, os questionamentos, ou comentários sobre falas, porque nem todas as falas foram perguntas, foram mais posições. E aí, você já aproveita também para poder fazer as considerações finais durante as respostas para a gente encaminhar para o encerramento. Mas eu queria, então, aproveitar para fazer duas... trazer dois questionamentos também, para que vocês possam responder, gente. Não é para a Renata? Renata, eu queria que você comentasse para a gente o seguinte. Quando eu perguntei sobre a questão dos maiores emissores, vamos dizer assim, dentro do planejamento dessa redução pela metade, ou até mesmo zerar, você citou a questão energética. Eu queria saber o setor minerário, o que ele representa na questão da emissão, do impacto, dentro dessa perspectiva. e me explicasse um pouquinho como a questão energética impacta. Porque eu acho que no momento que você está instalando as barragens, fazendo todo esse trabalho, você tem impacto inicial. E como que... Qual é a continuidade desse impacto depois? Para a gente entender como é que funciona e por que ele seria o principal dentro desse planejamento. E o que a mineração também representaria dentro desse componente. E você também trouxe a questão dentro da apresentação dos recursos hídricos. e a gente sabe que hoje as questões de água, saneamento nos municípios, a boa parte é feita pela Copasa. É a que tem a concessão. E na maioria das cidades, a Copasa, ela tem o abastecimento, cobra pelo abastecimento, cobra pela coleta do esgoto, e aí aumentou porque cobrava metade, agora cobra 90%, me parece, de coleta de esgoto, mesmo não havendo tratamento. E a maioria dos municípios sempre briga porque ela não cumpre o contrato na questão do tratamento do esgoto. Claro que quem deveria estar aqui para responder é a Copasa, mas como são duas coisas que acabam impactando também a CEMAD, a questão ambiental, a questão do saneamento, é o que se devolve para os rios, se vocês têm um plano junto à Copasa, um planejamento, alguma comunicação para tratar também desse tema. Então, são duas coisas que eu gostaria de te ouvir, se há. E para o Tenente Coronel, eu queria perguntar a respeito, porque eu vi na apresentação do senhor que a atuação se dá nas APAS, nas áreas de proteções e nos parques. E como fica a questão das RPPN, que são as reservas particulares de patrimônio natural, que constam do decreto do próprio governo, como fica a questão de proteção dentro dessas áreas de RPPN. E aí, acho que posso passar para a Renata já responder. Obrigada, presidente. Então, eu anotei aqui as questões pontuais, inicialmente, em relação às emissões da mineração especificamente. Nós temos, dentro do slide 16, em que eu apresentei, um recorte sobre as emissões dos processos industriais como um todo. E esses processos industriais, nos diversos setores dentro de Minas Gerais, eles representam aqui uma quantia importante de emissões, voltada especificamente no percentual de 19% dentro do total, o setor como um todo. E aí, o recorte específico para a mineração, nós podemos, no momento oportuno, apresentar aqui para essa casa, para a comissão. Nós não dispomos agora, neste momento, esse recorte aqui com os gráficos e toda a análise que foi feita dentro do inventário de emissões, aquele quarto inventário que eu mencionei. Em relação à questão de saneamento e a interface que a CEMAD tem com a Copase, sim, nós temos a subsecretaria específica de saneamento dentro da CEMAD e nós temos metas dentro do plano de ação climática voltadas para o vetor específico do saneamento. Essas metas estão sendo trabalhadas dentro da subsecretaria. Existe uma interlocução com a Copasa para sempre buscar uma convergência maior para atingir as metas definidas no PLAC e, em especial, algumas metas voltadas para aproveitamento energético em ETS. Nós temos, então, essas metas muito atreladas à Copasa e a parte toda do saneamento no Estado como um todo. é importante a gente colocar a questão do setor energético no recorte, vamos dizer, na metodologia que é feita dentro do inventário de emissões, porque o setor de energia é envolvido por diversos outros subsetores. Então, dentro do setor de energia, nós temos, por exemplo, o subsetor de transportes. Então, a gente tem que observar que existe o subsetor de transporte, existe a questão da eficiência energética nos processos industriais também, e a transição energética no sentido de uma eficiência energética hoje nas edificações públicas e privadas existentes no Estado, mas também uma eficiência energética da matriz como um todo, dentro das estruturas que já existem, na matriz hidrelétrica no Estado, e também um viés, como eu disse antes na apresentação, voltada também para a diversificação da matriz, pensando muito no aporte de investimentos e tradução de políticas públicas que possam incentivar as fontes renováveis dentro do Estado em substituição às demais. Então, a gente tem esse recorte grande dentro do setor de energia e naquela trajetória da descarbonização que eu apresentei, nós fizemos uma diferenciação, nós destacamos o subjetor de transporte para mostrar em especial que já no quarto inventário de emissões há uma conclusão de que entre os anos de 2015 e 2019, que é aquele interstício específico, aquele recorte, aquele contexto do inventário, nós tivemos, então, uma significativa redução de emissões de efeito estufa das emissões veiculares em razão da identificação de dentro daquele contexto que há havido uma substituição de combustíveis fósseis por etanol. Então, daí houve também um crescente fomento no Estado para trazer políticas públicas, uma lei recente de janeiro desse ano para incentivar o uso de etanol nos veículos no Estado e a produção do etanol também. Isso é importante a gente destacar. Obrigada. Ok, eu acho que eu vou seguir aqui a sequência da mesa. Passo para o tenente Coronel Welter. Senhor presidente, o decreto, quando ele não chega a excluir a proteção da reserva do patrimônio privado natural. Ele fala quando houver risco à unidade de conservação ao seu entorno, aquelas entidades que fazem parte da força-tarefa atuarão também na prevenção e combate aos incêndios. A parte do decreto que trata da força-tarefa prévia incêndio, o corpo de bombeiros militar faz a prevenção e o combate em todas as outras áreas de cobertura vegetal no Estado de Minas Gerais. Inicialmente, como é uma unidade de conservação de domínio privado, é responsabilidade do proprietário fazer o acionamento do corpo de bombeiros para então poder atuar tanto nas iniciativas de prevenção quanto as de combate. Não, aqui, com respeito ao... Então, os números que foram apresentados aqui, aí eu vou aproveitar para responder as duas perguntas do nobre amigo, quando ele fala dos 107% de focos de incêndio em aumento. Isso nos faria pensar que nós tivemos 100% de aumento nos focos de incêndio, mas os números que a gente apresentou nos mostram que, embora eu não conheça a fonte dessa informação, não teria que ter acesso à fonte para saber como foi feito esse comparativo, mas baseado, pensando nos números que foram apresentados, independente do número de focos, nós conseguimos demonstrar que o Estado de Minas Gerais, por meio de parceiros, instituições, corporações, conseguiram diminuir a área queimada de unidade de conservação em seu entorno. Com relação ao efetivo, nós temos uma situação que a gente acompanha a lei de efetivo, então, a gente tem um limite prudencial de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, e, mais uma vez, eu vou me ater aos números. Então, seria, no mínimo, imprudente eu falar que a gente não consegue atender, porque nós temos dado a resposta. Então, para cada situação específica, a gente teria que fazer uma avaliação. O que eu posso dizer é que hoje, para o incêndio de 2024, independente do cenário mais crítico que nós vivemos ao longo dos últimos anos, nós conseguimos dar a resposta, mas o bombeiro não trabalha sozinho. Então, nós percebemos também um grande incremento no número de brigadas, de brigadistas voluntários, a sociedade atuou em conjunto, e nós estamos aí para servir a sociedade. Então, acho que esse trabalho, se continuar sendo feito junto, no futuro, nós vamos ter números ainda melhores. Obrigado. Obrigado, Tenente Coronel Welter. Passo a palavra agora para a Ana Karina. Só para complementar a pergunta, companheira, que eu esqueci o nome, Wesley. Você falou do decreto desse ano, que altera a Força-Tarefa Previo Incêndio, levando a coordenação operacional para o corte bombeiro, que antes, esse decreto era ao IEF, e também citou algumas portarias de outra lei de 2018, que é a Lei 22.839. Essas portarias que o outro colega falou, 52 e 54, regulamentam essa lei, que eu acho que foi importante em partes, porque ela regulamentou e fez com que várias brigadas, na verdade, todas as instituições da sociedade civil que são atividades auxiliares às atuações do corpo de bombeiro, prevê a regulamentação dessas instituições, e eu acho isso extremamente importante, visando, inclusive, a segurança. Nós atuamos em ações de risco, então, é importante que a gente, por exemplo, a portaria 52, ela obriga que as instituições façam um credenciamento ao corpo de bombeiro. Eu até falei mais cedo na minha fala, que eu atualizei a nossa lista, que é o anexo B, com 300 voluntários. eu acho importante o órgão estadual fazer esse controle, sim, porque aí você também força com que essas instituições estejam regulamentadas nos seus registros, na qualidade dos seus cursos, nos EPIs que vão dar segurança, mas ela trouxe algumas dificuldades para as brigadas voluntárias que dependem de doação, de anuidades dos associados e de projetos. Então, essa gandola aqui é extremamente cara para o nosso bolso, a calça também. E aí vieram várias regulamentações na estética do uniforme, por exemplo, obrigando algumas exigências que pesou no bolso, literalmente, das brigadas voluntárias. Então, tivemos que descartar todas as nossas gandolas que a gente recebia de doação do IEF, do IBAMA, do ICMBio, e tivemos que descartar todo esse material e adquirir novos equipamentos que são muito caros. Não é barato isso aqui, é uma proteção, mas é caro. E a gente não viu do Corpo de Bombeiros um apoio nesse sentido, de fomentar um recurso para as brigadas voluntárias se adequarem às portarias, que eu acho extremamente importante, a gente estar credenciado, a gente estar regulamentado e padronizado. porque, falo mais uma vez, é uma atividade de risco e a gente tem que preocupar com isso. Então, a gente sente falta do Corpo de Bombeiros em apoiar principalmente as brigadas voluntárias que dependem de doação. O decreto, já falando do decreto, ele tirou um pouco, ele tirou quase que totalmente a atuação nos combates do IEF, na Força-Tarefa Previo Incêndio, e eu posso dizer pessoalmente que eu senti na pele algumas dificuldades quando a gente foi atuar esse ano, por exemplo, no Itacolomim Ouro Preto, em que a alimentação não chegou para os brigadistas e ficamos o dia inteiro combatendo exaustivamente e não chegou a comida. Se não fosse o meu rango que eu sempre levo, porque eu tenho diabetes, então, imagina, eu combato, tenho diabetes, então, eu ando com muita comida. Se não fosse isso, teria dado ruim para mim. E algumas das vezes também, como às vezes chegava o comando pelo Corpo de Bombeiros, que não era daquela região, o comandante falou da importância dessa integração, ela existe e ela é importante de se fazer ali o posto de comando integrando várias instituições, isso ocorre, levar em consideração o conhecimento local, porque às vezes é o gestor da unidade, às vezes é um brigadista experiente que vai saber das rotas de fuga, o ponto de água, o melhor local para uma aeronave se aproximar, e isso a gente sentiu alguma dificuldade, nesse diálogo ali no posto de comando com o gestor da unidade, com os brigadistas, foram os pontos negativos que eu vi esse ano, eu pude presenciar na pele mesmo, o que não foi bacana, inclusive, na Gruta Rei do Mato, pegou fogo nas vésperas do aniversário de 15 anos da unidade de conservação, a gestora, parceira nossa de anos, a Brigada 1, pediu reforço, nós falamos, estamos à disposição, montamos uma equipe, a gente tem um grupo de acionamento, vamos ver quem está disponível, porque o voluntário, depende da disponibilidade dele, e quem estava no comando não conhecia a Brigada 1, embora seja uma brigada cadastrada pelo corpo de bombeiro, e simplesmente falou, não, eles não vão vir, não está autorizado, porque eu não conheço essa brigada. foi essa a resposta que a gente teve, e a gente não pôde atuar nessa unidade. Então, eu acho que o decreto, sim, ele precisa ser revisto. Foi feita uma audiência pública falando disso, com a deputada Bia Serqueira, que, no final, deram bons encaminhamentos, eu espero que eles sejam concretizados, porque, sim, esse decreto, ele precisa ser revisado, porque tivemos alguns impasses, alguns prejuízos, no momento das ações de combate. Essa é a contribuição que eu queria deixar aqui. Obrigada. Eu pedi para falar no microfone, que nós estamos fazendo registro para gerar as notas taquigráficas. A gente precisa encerrar, eu só vou pedir para vocês serem céleres. Então, eu queria só destacar que, então, não temos políticas públicas de parte do governo estadual para incentivar, auxiliar o corpo de bombeiros, os nossos heróis combatentes do corpo de bombeiros, para combatermos os incêndios florescais. E eu só queria informar a fonte dos dados que eu citei, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, esses dados. Se vocês quiserem confirmar. Ok, Tainara. Bom, para as minhas considerações finais, eu gostaria de falar, primeiramente, sobre o decreto citado, que ele prejudica a estrutura que a gente tem atualmente, e ele retira competências, inclusive, de órgãos técnicos. Então, se hoje a gente está em um cenário onde sequer os órgãos técnicos estão sendo escutados, quanto menos a população civil e os jovens. E eu queria também mostrar um pouco das propostas do Engajar Mundo para tornar esse processo mais democrático, que, entre as muitas que a gente acredita, está a criação de conselhos de juventudes em todos os municípios brasileiros, assegurando a pluralidade e a diversidade em suas cadeiras e processos de eleição. E também a lei de acesso à informação amplamente regulamentada com fácil acesso aos canais de solicitação, canais com linguagem acessível e também com maior agilidade no retorno das solicitações. A gente também defende o funcionamento pleno do modelo de governo aberto com melhorias de fiscalização e prestação de contas e responsabilização. Para além disso, eu também gostaria de ressaltar sobre as falas do ensino básico, sobre como as coisas são interdependentes. Então, para a gente ter jovens que se importam com o meio ambiente, é muito importante que seja incentivado e que as crianças tenham esse contato e que os adolescentes também, mas não da forma que está sendo feita. Porque a gente vê justamente nessa ação com adolescentes que só vão lá plantar e nunca mais voltam, que os adolescentes, tanto quanto os jovens, estão sendo subjugados intelectualmente, porque tem a percepção que você só pode aprender o básico sobre plantas e aprender o básico sobre plantar, mas você não tem a capacidade de pensar sobre aquilo a ponto de fazer um trabalho concreto e consistente. E esse exemplo, ele mostra justamente tudo o que eu já havia dito sobre como a juventude tem sido pouco aproveitada intelectualmente e também como estudante de direito, eu gostaria de falar sobre a questão da punição que foi citada anteriormente, porque eu tive a honra de participar sobre um projeto de pesquisa da UFMG, do EcoJusLab, que era sobre direito ambiental e a gente analisou precedentes administrativos, em que a gente vê que mesmo em crimes que não são tão gravosos, que não tem penas, por exemplo, de prisão, ainda existem muitos julgamentos em que crimes de menor gravidade são punidos com multas muito aquém do que poderiam ser, então isso indica que ainda tem uma importante questão para ser resolvida através de uma reforma legislativa no direito ambiental e muitas vezes esses meios são ineficientes e que às vezes as empresas acabam tendo um peso diferente na avaliação em muitos julgamentos. E é basicamente isso que eu gostaria de dizer. Obrigada pela atenção. Obrigado, Tainara. Olha, gente, o tema, ele é instigante, instigante, complexo, e a gente não vai dar conta de esgotar ele na audiência de hoje, nós já estamos chegando aqui há 18 horas e 20 minutos, então a gente já está aí com quatro horas já de discussão, mas a gente fica aqui no compromisso de fazer uma nova audiência sobre esse tema para a gente avaliar. Dar a primeira audiência, pelo menos na Comissão de Assuntos Municipais, que é essa, o que nós avançamos, não avançamos, o que foi executado nas programações apresentadas aqui pelas entidades, instituições presentes, eu acho que isso ajuda a gente também a ter a comissão como um órgão de monitoramento das ações climáticas, senão também a gente faz uma audiência e faz um monte de requerimento, e aí depois vocês vão perguntar, aí, deputado, o que aconteceu depois daquele dia? Aconteceu nada? Aconteceu alguma coisa? Até para dar oportunidade para quem está na gestão também explicar se aconteceu e por que não aconteceu, e a gente também continuar fazendo a gente a cobrança que é devida e do espaço legislativo. Então, acho que a gente pode ter aqui pactuado que nós vamos fazer um novo encontro daqui a um tempo para a gente fazer uma nova avaliação da nossa discussão. Eu só queria contextualizar para a Renata, Renata, porque eu fiz aquela pergunta e eu queria, e eu me, foi uma falha minha, eu deveria ter feito o convite também à Copasa para estar presente, que é uma discussão pertinente, assim como a educação, mas a gente vai corrigindo isso para frente, porque vejam vocês, olha só, segundo os dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, em agosto de 2023, cerca de 74,1% da população mineira era atendida com coleta de esgoto, coleta, só coleta, e apenas 44% do esgoto gerado são tratados no Estado, ou seja, coleta 74% e de 74% somente 44% tratado, é um número muito baixo, não é, gente? E aí, na ponta, do outro lado, a Copasa registrou no primeiro trimestre de 2024 um lucro de 1,69 bi, porque pode ser assim, tinha uma falta de recursos para poder investir e fazer o saneamento ampliar, 1,69 bi de lucro primeiro trimestre de 2024. O Estatuto Social da empresa fala que o mínimo que ela tem que distribuir de dividendos aos acionistas é 25%, mas ela distribui sabe quanto? 50%. Aí acaba não sobrando o mesmo dinheiro para investimento. Só isso dado que eu queria trazer do porquê que eu trouxe essa questão. Ok, gente? Mais alguma coisa a ser colocada ou podemos encaminhar aqui para os encaminhamentos? Olha só, então, a gente trabalha com aquilo que é competência regimental, estatutária da Constituição Mineira de prerrogativa das comissões e deputados. Aí eu vou fazer aqui um conjunto de requerimentos em cima do que nós apontamos aqui no debate. Um requerimento que seja encaminhado ao presidente da República, aos três senadores de Minas, 53 deputados federais da bancada mineira, manifestação pela aprovação do projeto de lei do projeto de lei 10.457 de 2018, que será pensada a proposta elaborada pelo Poder Executivo que aumenta as penas dos incêndios, desmatamento e mineração legal. Outro requerimento para ser encaminhado à M&M é pedir de providência para que sejam promovidas ações de incentivo e apoio técnico para os municípios fazerem adesão ao programa Minas Contra Fogo. De certa forma, isso já está em curso que os bombeiros já tiveram essa oportunidade. e a gente vai encaminhar então para a M&M as notas taquigráficas da audiência. Um outro requerimento para encaminhar a CEMAD, ao IEF, ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar, à Polícia Civil e à SEDEC as notas taquigráficas dessa reunião para terem também ciência do debate e conteúdo que foi aqui exposto. Também um requerimento que vai ser encaminhado à CEPLAG e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente pedir de providência para que sejam cumpridas as metas de execução física e financeira de recursos do Orçamento Geral do Estado previsto para prevenção e combate a queimadas e incêndios florestais da CEMAD, do IEF, dos Bombeiros, da Polícia Militar, Polícia Civil e SEDEC. O requerimento também que seja encaminhada a CEPLAG pedir de providência para desburocratizar a adesão dos municípios ao programa Minas contra Fogo, considerando que prefeituras têm sido impedidas de aderir ao programa capacitação e formação de brigados municipais de combate a incêndios florestais devido a exigências documentais como, por exemplo, cadastro geral de convenientes que é o CAGEC. O Tenente Coronel apresentou ali que 853 municípios têm 24 que fizeram adesão. E eu perguntei por quê, ele estava me explicando, olha, uma das coisas que a gente tem notado é o problema de inadimplênto com o CAGEC. Eu entendo que esse tipo de política se assemelha quando os municípios fazem os decretos de calamidade. Já viu quando o município faz os decretos de calamidade? ele fica liberado até de fazer licitação. Ele fica com uma mobilidade, um monte de restrição cai, porque há um caráter de urgência, de emergência dentro do contexto. Eu entendo que esse tipo de política se assemelha a isso. Nós estamos fazendo aqui um apelo ao governo para que essa exigência do CAGEC seja desburocratizada para que os municípios possam fazer adesão e a gente aumentar essa adesão. Um outro requerimento que a gente pede que providência também ao governo para a revisão do decreto 48.767 de 2024 visando a inclusão e valorização das brigadas voluntárias na prevenção de combate a incêndios florestais no programa de prevenção e combate a incêndios florestais denominado Força-Tarefa Previncêndio. O outro também, secretário de Estado de Educação pediu de providência para que o programa de educação ambiental do Estado contemple as temáticas das mudanças climáticas e eventos críticos e emergenciais, tais como esquemadas, enchentes e secas prolongadas. Quero dizer porque nós já temos lei que trata de educação ambiental. Acho que nós estamos falando mais agora de conteúdo, de método, metodologia, didática, conteúdo. Aí, necessariamente, a gente não faz nenhum apontamento. O que a gente vai fazer de apontamento é encaminhar para a Secretaria de Educação as notas taquigráficas da audiência para eles terem acesso ao conteúdo do debate e isso ser um orientador depois da formulação da política? Obrigado. Aí a gente teve o cuidado de não entrar e apontar o programa em específico. Se ele é bom, se ele é ruim, se deve ser extinto, se deve ser... A gente diz o seguinte, na linha do que a Cláudia que falou aqui na primeira fala dela, a gente fala muito de educação ambiental, mas a gente tem que falar de uma educação ambiental crítica. Então a gente faz esse apontamento dentro da política estadual. O outro, a gente está propondo aqui, que seja encaminhado também o Corpo de Bombeiro Militar, pedido de providência que seja instalada uma unidade no município de São José da Lá, município de Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo. Aí a gente corrige aqui, faz a correção. Isso aqui é para deixar registrado junto ao comando, viu, tenente coronel, para poder ficar no radar e horizonte da instituição. Isso, a gente vai tratar muito desse apontamento que é de conteúdo. Mais um, só um minutinho, mais um requerimento, que a gente está propondo aqui uma manifestação de pesar pelo falecimento dos bombeiros em decorrência da queda do helicóptero. Foi algo que foi aqui muito demarcado e acho que é importante essa comissão dessa manifestação. São esses, não é, Gustavo? São esses. Está bem, podemos fazer também. Pode sim. A gente faz, então, pela comissão, não é isso? Acho que é o mais adequado, não é, Renato? Não, pela comissão de assuntos municipais, que é a nossa comissão aqui. Está? Está, perfeito. Está aqui no requerimento, gente? Está não, não é? É importante também a gente colocar. Bem lembrado. Deve fazer um requerimento também. Então, são mais esses três requerimentos. A gente já deixa aqui feito de forma verbal, mas vai ser feita a redação. Até porque a aprovação deles não se dá hoje, porque a gente não tem um coro. Então, na próxima reunião da comissão com o coro, eu faço a aprovação dos requerimentos. É o requerimento que foi apresentado dos dois socorristas, também estava na operação, do Patrick, do Parque da Serra, e mais a questão da unidade de conservação de Matheus Leme. Ok. Perfeito. Dessa mesma ocorrência, não é? Perfeito, justo e meritório. Então, a gente pede a consultoria aqui para poder fazer a anotação aqui dos nomes, tudo certinho, e a gente vai aprovar na próxima reunião. Então, é isso, gente. Quero agradecer a todos, o Corpo de Bombeiros, os brigadistas, Tainara, a CEMAD. Foi um bom debate, acho que a gente conseguiu conversar bastante. E também, claro, todos vocês que são ativistas, militantes, população, e o nosso compromisso de retornarmos daqui a um tempo a uma nova audiência, e a gente revisitar esses encaminhamentos, os planejamentos que foram aqui apontados, e a gente saber o que avançou. Bem? Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece os convidados, determina a laboratura da ata, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, e encerra os trabalhos. Obrigado a todas e a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.